Charles, antes da gente começar a postar uma coisa, eu estava falando para a Ana aí embaixo que eu juntei todo o material e fiquei surpresa comigo e tal, mas fiquei surpresa com uma coisa que eu quero colocar aqui agora. Como nós recebemos um de cada vez, eu pelo menos não fazia ideia, quando você junta esse material todo no espaço, a quantidade que isso tem, é claro que eu não consegui ler, é claro que não sei o que, mas eu passei em uma lista de olhos boas nesse material e eu queria dizer para você, com as testemunhas aqui, que esse material é muito mais do que o que você faz a gente pensar que é. É um trabalho que eu, pelo menos, todo mundo sabia, então eu só que não sabia. A magnitude desse trabalho é algo assim, é, mas ele é muito mais do que a primeira vista ele possa parecer, né, você abrange áreas, não é só a parte da messiânica, ele abrange isso com um olhar filosófico, com um olhar político, e isso aí dá a esse trabalho uma profundidade que eu quero confessar que eu não tinha imaginado. o fato de eu juntar tudo me deu essa percepção, né? É, claro, e eu queria parabenizá-lo e agradecer o fato de eu poder estar aqui, mesmo sem ler, ouvindo e crescendo com isso. A senhora nós estávamos conversando ali embaixo, porque, é, eu estava dizendo assim, porque é difícil isso, a gente, eu falei, olha, se mesmo que o senhor não tivesse, se eu não tivesse uma aula ali, não sei o quê, se eu tivesse vivo ou se tivesse uma aula, eu teria que ter o mesmo problema, entendeu? Porque as pessoas, não é, não é a questão, é a questão, um pouco outra expressão que você está fazendo mais ou menos assim, é, as pessoas não estão no nível de querer uma qualidade dessa, então, não é assim, entendeu? A pessoa que vai ver filme tem que ver filme só de um nível baixo, não vai assistir a notícia só de nível baixo, então, realmente, não se tem público, nível mais alto, não tem não tem que ver filme, não é? Tem que ser um material para a faculdade, isso é um material para a gente, mas, é, mas já tentando fazer isso, para fazer para a Univer, para fazer mesmo os ministros, para fazer, até para a faculdade justiânica, não tem, não dá, o pessoal não quer isso. Você não vê agora, o Flávio está me falando, dizendo que, como é que é, agora que a, que tem uma palestra falando que, no fundo, dizendo que a gente tem que seguir o mesmo, não há, 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 se não tiver que eu sou, entendeu? Então, assim, a gente, e ainda dizem que o Silvestro tivesse dito as coisas, então, nós estamos tendo um momento muito complicado, muito complicado, porque não se segue nem o fundador. Então, aí, como é que a gente faz esse doutor? Olha, esse conteúdo, no início, o Charles, ele leva tanto a gente, que a gente consegue perceber as coisas. Se está uma pessoa doente, você vê o que estava ocorrendo ali. Eu fui lá, meu pai, que era um novo remédio para ele, ele estava totalmente depressivo, ninguém descobriu o que era, eu sou iministrão de origem nessa, eu descobri, mas, até que eu sou médica, falei assim, gente, ele está com problema de depressão, o remédio que ele está tomando, e estava desse jeito, estava assim, morrendo, entendeu? Aí, foi lá, tiraram o remédio. Bom, então, um negócio assim, deixa eu tentar entrar por aí. É, se você tiver uma ideia assim, ele também foi produzindo livros, foi produzindo, assim, muitas, foi falando, e foi publicando coisas em jornais, em revistas, mas também foi, foi tendo uma série de translações, como assim, de maneira que foi colocado em vários volumes, entendeu? Então, você pensa, isso foi o que o Mesh Sama foi, foi falando, foi escrevendo, escrevendo não é uma grande palavra, foi falar, os outros livros, e o escreveram, só o livro da criação da civilização que ele escreveu. Então, ele foi deixando essa obra, mas disse assim, aí vem a palavra-chave. Vocês, eles têm que se tematizar. Então, isso que você está vendo, eu acho que no mundo, até agora não apareceu, então eu acho que no mundo não posso dizer. Ele mandou fazer isso, e foi o que nós fizemos. Fizemos uma sistematização. Então, o conteúdo em si, como ela falou, esse conteúdo não é meu, esse conteúdo é de Mesh Sama, entendeu? Eu simplesmente tentei, porque isso aí, se você olhar a autossistematização, não envolve só os conteúdos, envolvem eles de maneira que eles sejam estruturados, organizados, colocados, classificados, uma série de coisas que são feitas. Para você ter uma ideia, que hoje até foi bom para esquecer os óculos, para você melhor ainda. Olha só. Só dar uma ideia. Olha só. Vivos editados. Isso, eu diria assim, nós estamos no embrião das coisas. Essa coisa que eu estou tentando fazer, já não é a questão de sistematização. É você, o título dessa palestra de hoje, é você ter um pouco de história, não sei a palavra, não sei a palavra, um pouco de história. Eu não estou nem me atrevendo a fazer realmente a história, entendeu? Um pouco de história sobre a vida e a obra de Mesh Sama. Então, não é só a obra, não é só a vida. São as duas coisas, entendeu? Então, por isso que eu disse assim, é um pouco. Não é um pouco, não é que eu não pudesse fazer, e eu diria o seguinte, não é nem que em determinadas coisas, que ela já está bem feita pela gente. quando faz o capítulo 4 do segundo número, você já está o Messias, ele está a vida dele toda. Entendeu? A obra dele, eu fui catando para ver se eu conseguia colocar a obra dele ano a ano. É uma fase que é também completamente diferente. Mas só para ter uma ideia dessa tentativa desse pouco de história, você vê, o que eu tenho até agora, mas deve ter mais coisas, só que eu não tenho acesso. Eu vejo que tem, são 19 livros. Se você colocar, tem que mencionar, foi 19 livros. Alguns são ultra conhecidos, quer dizer, está vendo? Embora a gente, às vezes, não tenha esse grupo, mas existe. Medicina para o amanhã. O evangelho de Deus. Entendeu? Notas sobre a minha cultura. Isso também tem. Quer dizer, tem em salvar nos Estados Unidos. Isso existe, mas... Outra coisa, a criação da civilização. Mas quando eu botei aqui o nome, olha o nome para você ver. Bunmei no Souzu. Algumas, Eu vou chamar para algumas organizações messianas, que não obrigatória, a igreja messiânica mundial do Brasil, fizeram essa tradução. Então, existe tradução. Mas os livros são esses aqui, olha. São 19 livros. Agora você olha. São livros editados. Quando eu falo editados, na linha antiga, antes de 1955, o que eu acabei de citar, dizendo assim, não, mas daí o reverendo no Carrasco, o Carrasco fez. Isso aí não é coisa. Lá depois de 1955. Entendeu? Outra coisa. Agora quer ver, olha. Jornais e revistas. Editados. Tem algumas, acho que o senhor já deve ter ouvido falar. Tem Rikai, quer dizer, tem a Fiosfeira, quer dizer, Salvação. Tem a Epo, que é a Glória. Tem Tijô, que é o Compu, que é o Paraíso Terrestre. Essa revista, assim, em jornais, elas iniciaram, no final delas, foi em dezembro de 48. Dezembro de 48, aí foi, isso aqui é até 50. 54. 54. Entendeu? Então algumas, algumas palavras, continuadas, continuação. Vamos ver essa faixa. Agora você vê. Transcrições editadas. tem esse nome todo aqui, japonês, mas elas querem dizer, traduzido, relatos de conversas iluminadas, relatos de instruções, relatos de ensinamentos horários. Ao total, são noventa e dois volumes. Entendeu? Noventa e dois volumes de livro. Aí tem os outros registros, tem... Aí tem essa revista toda, em Templo do Oriente, e aí tem ensinamentos, em uma instituição diversa, eu sigo aqui um pouco. E aí tem, se a pessoa quiser ter acesso procurado, tem na internet, tem... Ih, na internet tem um monte. Arte do Jolê, .com.br, Templo do Oriente, .com.br, .ms.org, então tem várias coisas. Então quer dizer, aqui eu fiz um apanhado, porque a pessoa pode ficar... Pesquisando. 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 Muita coisa pra se ver aí. Tá? Agora... É... 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 É Sérgio, Não, esse é o livro. É um adendozinho. É um adendozinho, que ele vai fazer a partida agora, né? Online, mas... Deixa eu explicar agora o que que... Por que que, razão, que eu resolvi fazer esse um pouco de história de vida e obra intensiva? Ouço. 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 É uma coleção, que começaria... Quando eles começam isso? Não adianta ficar procurando... Vida e obra, e obra. Não adianta ficar procurando antes de 1934. Não adianta. A pessoa não começa a ter vida e obra, e obra, a partir de 1934. Ele vai até 1955. E tem horas, que eu não vou fazer a ofensão. Por que razão? É só a pessoa começar a ver a vida, o mesmo samba, e vai começar a ver o sufoco que ele tava passando. Sufoco a gente faz o seguinte, estamos dentro da guerra. Entendeu? Então, tem horas que não vai ter. Então, deveriam ser 22 volumes. Mas não ser 22 volumes. Vão ser menos por causa dessas ausências. Vão ser 18, talvez, pra chutar. Certo. Vão ser 18 volumes. Antes, o que a pessoa tem que prestar atenção? Na vida de uma instituição. Não na obra, porque não vai ter obra. Vai ter vida. Quando eu falo obra, mais relacionada com o ensinamento. Ela começa, realmente, em 1921. Antes, você vai ver a menstrução, como empresário, com uma vida bem particular, em família, coisa assim. Entendeu? Em 1921, você começa a ver alguma coisa diferente. Porque ele tem um período que morre mulher, morre filho. Aí você vai ver, deve chegar, sair diagnóstico, para poder entrar na religião do mundo. Ter sido a religião do mundo. Foi quando ele, quando ele já descobriu a, a parte dele espiritual? É, eu fiz assim. Foi a partir dali? É, eu fiz assim. Para ter uma ideia, eu fiz, cada livro desse, são divididos em três partes. Ele tem um sumário biográfico, que aí eu, não vou, porque se eu pretendo fazer um livrinho, a minha ideia era, a minha ideia era publicar o livrinho lá no nosso site. Eu prometi fazer isso. Botei lá. Foi minha surpresa. Ninguém entra. Porque toda hora que se fala que entrar no site, a grande multidão não sabe entrar no site nenhum. não pode ser escrita. Você clica aqui, você clica depois em publicações, publicar um livro, um livro de uma cultura. Mas são vários passos para você chegar, em 1954, por exemplo. Certo? Aí o pessoal não entra. Aí eu tenho que arrumar uma forma, que é que nem o, mas eu não sei como é que eu posso dizer, que nem o vídeo. O vídeo você puxa aquele negócio, põe lá, puxa, o vídeo aparece, porque está lá no vinho. A localidade dele está no vinho. Então eu só puxo o lado do vinho, põe ali e, pof, parece no Facebook. Mas eu tenho que fazer isso comigo também. Tem que aparecer um livro ali. A camada só dá um drink ali. Se eu começar a dizer que ele tem que entrar no site, complicou. Aí eu parei. Só botei o primeiro volume e parei. Não adianta, porque o pessoal não vai ver. Aí por isso que eu resolvi começar a fazer a coisa em palestra. Porque aí vai no, cai no vinho e no vinho, pá, tipo, joga ali. Entendeu? Tem uma hora que eu pensei assim, melhor poder fazer online. Esse que é meu sonho. Online, faz online. Pô, o pessoal está vendo. Uma vez a gente começou a fazer online, caía já no YouTube, direto. Entendeu? Cai no Facebook, a pessoa assiste. E quem não é amigo, pode ver no YouTube, já vai vendo. Querendo no vinho, pra cair na frente, passa pelo Juliano, e o negócio vai, demora, às vezes uma semana. Entendeu? Tem que ser pra surrar. Não pode ficar essa lerdeza. Entendeu? E aí, e aí é um sumário biográfico que eu faço, bem curto. E se eu fizer longo, como é que vai virar a palestra com o próximo? Daqui a pouco tem que contar o volume todo, quase. Não posso fazer. Depois aí tem a parte dos ensinamentos, mostrando quais são os ensinamentos todos daquele ano. Depois sim, aí eu faço uma parte terceira, que é uma síntese superior. E eu comecei hoje, eu vou até mostrar, não nesse, é que é uma peculiaridade. Mas no outro, eu tive que mostrar como é que eu propus a síntese. Eu tentei fazer de uma maneira, depois de nossa maneira, não vai. Então, historicamente, eu voltei, eu tentei a primeira, depois tentei a segunda, depois eu parti com a terceira. Então, eu vou dizer, lá naquele de 1955, que aqui não foi necessário. vocês vão ver porque que não foi necessário. Então aí, a hora que eu comecei a catar, eu catei os livros. E esses livros, são 32 livros. então aí, vamos dizer assim, no mercado, o catar é 32 livros, para serem, para mim buscar, o que que estava sendo feito naqueles anos, naquele ano, por exemplo, no outro ano. Entendeu? Então, não foi, não foi, eu acho que tem mais livros ali, teria que ver melhor isso. Mas, pelo menos, é um bom começo, para fazer um pouco de história. Entendeu? Entendeu? Só começar, pegar o primeiro, vocês vão ver que, esse problema de ser conhecido, ou não ser conhecido, depende da pessoa. Depende do nível que a pessoa está, na entrada, nesse ano. Por exemplo, conhece esse livro chamado, A Chave da Difusão? Não. Não, nunca conheço. Mas que a gente conhece? Conheço. Não, conheço a palavra. Então, isso assim, é uma prova para mostrar, o problema qual é? Não, qual é a palavra? Como é que é o nome? A Chave da Difusão. A Chave da Difusão. Só o ministro que tinha. Esse livro era só o ministro que tinha. Mas isso, mesmo só o ministro que tinha. com o passar do tempo, entre eles que eu fiz, eu não me importei. Não era permitido. Eu ignorei tudo, fui botando no livro, na Chave da Difusão. Entendeu? Então, hoje, a Chave da Difusão é uma coisa que já tem, mais ou menos, um domínio público. Agora, quer ver? Vamos lá. Vamos ver. Qualquer outra pessoa. A construção do paraíso e a dedicação em donativos. Quem conhece o livro? Ninguém. Entendeu? Então, vai começar a ficar, e aí eu tirei, foi 32 livros, pra mim fazer, vendo, em cada ano, e aí começa o problema. Dois tipos de problemas. O primeiro tipo de problemas. Quem diz que todos os ensinamentos de um livro estão datados? Então, ela ficou, pega aqui o ensinamento, olha pra ele, Quando que ele foi? Foi. Não sei. Segundo problema. Vários ensinamentos. por ter várias messiânicas existentes, ou só tem a igreja messiânica mundial no Brasil, tem comunidade universitária, tem o tempo no meio ambiente, tem a torre humanicária. Então, tem várias. Então, cada uma delas, cisma, de pegar, e organizar, vários livros, dentro que eu falei, tem vários volumes, várias interpretações, e cada um pega uns pedaços daquilo, e organiza de uma maneira. E aí, o que acontece? Quando eu vou olhar, em cada desses livros, que eu tenho aqui, esses 30 e pouco, quando eu vou olhar, sabe o que acontece? Um monte de reflexão. Outro problema. Entendeu? Eu só estou dizendo assim, os problemas que a gente enfrenta. Bom, agora, qual é o grilo da história? Por que fazer isso? Qual é a importância disso? Vou pegar uma coisa que o Flávio acabou de falar. Na palestra que ele assistiu, que foi colocado, e... a palavra que ele assistiu, a palavra que ele assistiu, que é salvar a humanidade, toda a humanidade. Certo? Mas, um pouco depois, ou anos depois, a palavra que ele assistiu, não era mais isso. Então, aí olha o problema. Por que razão? A gente tem que começar a ver que a entrada de canon na vida de Mokichi Okada, você não separa as coisas, como eu falei no... no Facebook, eu fui humanista. Eu recebi um caboclo rompimato, mas o caboclo rompimato era eu? Não. Entendeu? Só que o caso da investição é um caso um pouco, bem mais grave, porque... o meu negócio era um gosto. De investição, não. Era espírito mondial entrando lá dentro, comungando todo espírito mondial lá dentro. Então, o problema é muito mais complicado. Mas, aquela bola de luz que ia crescendo, por que que ela crescia? Porque a divindade canon, ela entrava num determinado instante, e aí eu faço essa comparação em comparação com a grave lei de uma mulher, que são vários estágios, até se preparar pra se preparar, pra ter conhecimento, né? Quando é que nasce pesquisa? Só no final. Antes não tem nada de pesquisa. O que tem... Uma das pessoas me perguntaram ontem, no Facebook, o João que veio, você também veio, não sei se você viu, que ele botou uma pergunta, e eu respondi dentro da pergunta dele, quase ninguém vê isso. Mas ele lá me perguntou, porque ele foi budista, me perguntou se foi de sábado, de canon, por que que, você viu isso? Por que que não teria a foto, a gravura dele, a foto, a gravura dele nas igrejas? Porque pra ele, o que era de sábado, o que era de sábado, o que era de sábado? Não. Eu falei, o que era de sábado, o que era de sábado, nada mais era do que o que era de sábado. Isso aí vigorou de 31, de 21 até 34, foi o período de gravidez. O período a partir daí, já foi o canon de mil e prazo. Ou seja, foi como em horário. Em horário, muito mais elevado do que o boçácio. Entendeu? E aí tem outras fases da gravidez. Por isso aí, respondendo a quem perguntou, em 1921 foi importante, porque foi a fase da entrada, da volta, da volta. Ele fala, esse negócio veio aqui, entrou a detalhe aqui. Entendeu? Então em 1921, mais para aquela entrada, porque o Kenji Tzu, não chegou ao Kenji Tzu, não foi para o 1921. Já foi mais tarde, alguns anos mais tarde. Quando ele fala, você vai ver aqui nos textos, diz assim, em 34, que ele fala, há sete anos atrás, não é em 1921. Foi a entrada, foi a que me alcançou, o Kenji Tzu. Entendeu? Então, você está notando o seguinte, mesmo que a gente chegue, começar em 1924, antes, há uma fase dele, e eu só estou falando uma fase, uma fase assim, muito, mais tracionosa, né? É, do que as outras fases dele. Então, aquela vida dele, já está contada no volume 4. Aqui, eu só fiz um sumário biográfico, colocando as coisas importantes, para a pessoa atinar. né? Bom, ali tem, acho que eu passei, a ideia de que o valor, de se fazer as coisas, é de ano a ano. Que aí, você vê, uma gravidez, uma questão em cada instante, e a gente pode começar a avaliar, quando ele fala uma coisa, ele pode estar num estágio. Quando ele está falando outra coisa, ele pode estar num outro estágio. Agora, você vê assim, sem querer me perder, voltando à questão do Flávio. Flávio vai assistir uma palestra, de uma pessoa, vamos dizer assim, não é um ministro qualquer, tá certo? Ele é um posto de comando, de várias áreas e tal. E o camarada desconhece isso. é o pior do que isso, porque não é ele, ele é um porta-voz. Aquelas pessoas que estão falando lá pra cima, estão dizendo isso. Cara, isso não dá. Entendeu? você dirigir um... Isso é o que o pessoal tem que se conscientizar. Dirigir... Eu sempre fico com essa dúvida, como falar isso, mas dirigir uma messiânica, tem várias messiânicas, mas dirigir uma messiânica, ou dirigir qualquer religião, você tem que estar preso no fundador. Porque senão você está inventando outra religião. Você quer ver uma coisa? Não vou falar nem nada de religião. A palavra que a parecida falou ainda há pouco, falou em filosofia. Era só. Quer ver a grande questão quando eu fui na filosofia messiânica? Não sei se vocês vão observar isso. A grande questão que eu plantei foi assim, o que é que é filosofia? Eu plantei logo nisso e era assim ó, vamos lá no Sócrates. Depois a gente pode ir em Platão, e era no Sócrates, a gente pode ir. Sabe por quê? Porque eles não alteraram o objeto, porque qualquer coisa que você fale, tem um objeto. É aquilo que se trata, é aquilo que se dá o nome, se pode dar filosofia, se pode dar ciência, se pode dar religião, é aquilo ali, aquele objeto é o que se trata. Quando as pessoas começaram a alterar o objeto, aquilo não faz filosofia, é outra coisa. Entendeu? E aí firmei dizendo assim ó, filosofia é isso. Outras pessoas por quê? Por exemplo, começou a entrar a questão das nações que não existiam. Não existiam. Vocês têm uma situação. Pessoal, quando começou a entrar a questão da nação, quando começou com Maquiavel, Maquiavel começou a querer dizer como o soberano, eles tinham como permanecer no poder. Então começou a dar várias dicas como ele tinha que se comportar. Mas isso aí já saiu fora do objeto da filosofia. Entendeu? Outra filosofia é o seguinte, que é a grande questão do homem. O homem está aqui, ouvindo coisas, e a realidade está lá. E aí? Ele começa a reproduzir uma teoria para poder dar conta daquela realidade. O quanto isso está acoplado? Se não está acoplado, abrir uma esquizofrenia da má. Se teoricamente, quantos filósofos, quantos pensadores em geral, falam de coisas teoricamente que inventam que não tem nada a ver com a realidade. E aí estão formando esses feitos nisso. Estão formando isso. O pessoal da caixa, o Lula só faz isso, o Deus todo, cara. A realidade está lá e está falando outra coisa. Entendeu o que é? Então, voltemos ao problema. Quer dizer, olha, se nem na filosofia a gente pode fazer isso, quanto mais numa religião, numa religião determinada. O fundador disse que era assim, e assim assado. Daqui a pouco, se afasta do fundador, não leva mais em conta o que ele fala, os ensinamentos. Esse é um problema seríssimo. O primeiro que tinha que ser, falar com as pessoas de Deus, os caras que vão dirigir uma coisa, ele tem que estar afino a disso, contando o ensinamento que o Renato Pô pregou. Porque senão ele está afundando outra religião. Essa que é a verdade. Está dando orientações completamente equivocadas. Eu poderia dizer assim, parabéns. Só acabou de estar uma excelente orientação de 1954. Passaram-se uns anos, a orientação não serve mais. Não foi mais. E aí como é que você fica? A quem? Entendeu? Você acha que Cristo sempre pregou a mesma coisa quando chegou no final? Ninguém. Por isso que se fala que a gente evolui a cada minuto, a cada segundo. Entendeu? A gente é assim mesmo. Então a gente tem que acompanhar a vida da pessoa, se você não segue... Se pegou aqui que Oxo é... Aí complica tudo, porque o que ele falou é isso. Não, mas... A igreja que nunca é dessa posição. A igreja que nunca é disso. O que ele fala é como se fosse Mestre Sama. É a orientação. Então a orientação que ele dá é... É... Entendeu? O que o Sinavé não está escrito? Não. O que o Sama não disse isso agora. Não. Está inventando. Ele não criou aquilo. É uma impressão. É uma impressão. Então... Ele pode inventar. Porque... É como se fosse Mestre Sama em progresso. Não é impressão. Não é impressão. Não é impressão. É uma metodologia que eu vejo assim... Para manter... O Messianico meio que... Está quase trito, né? Petrolático. Vai também. É de tudo... Que nem um escala do outro. Tudo... É preso. Não, não. Não, não. Não tem... Não pode questionar, não. Você tem que aceitar aquilo tudo. Tudo o que está acontecendo com você, Você tem que aceitar. Você tem que se acertar. Você tem que se acertar. Entrega a Deus. É assim. É... Isso é isso. Você tem que se exignar e entregar para Deus que aquilo não te pertence. É como é assim que custa. Consequência. Vou te falar o que que o... Que o Papa fez. Ele evolucionou e... Nós estamos falando que a Igreja está fora. A Igreja é um futuro de nós. A Igreja é uma senhora que nós somos um futuro de nós. A Igreja é uma senhora que nós somos um futuro de nós. A Igreja é uma senhora que nós somos um futuro de nós. Você não pode participar dizendo algumas coisas... Não é? Não é? Não é? Sim, senhor. É a última palavra. Sim, senhor. Não vai existir muita interpretação. Bom, eu estou autorizando o valor que é colocado, né? Se fazer isso. No fundo, é a importância de se fazer isso. Estou falando isso. Inclusive... Essa sistematização, para você ter uma ideia... Essa que você está recebendo é esse livro azul. O alfabeto em cima de 50 livros. Hoje eu tenho 131. Entendeu? Então... Essa sistematização da Bíblia do século XXI. É isso. Eu não sei porque eu não consegui ler ainda. Estou preso em algumas coisas. Mas tem muita coisa que é repetida, como você falou. Pois é. Eu que ajudei a empastar os livros todos no CP, outra coisa. Quando a gente abria, tinha muita coisa que é repetida. Mas o problema é que eu tenho que fazer... Quem é inédito, ele vai ter que fazer a nova triagem. Quer dizer, no fundo, são 81 livros. Tem que ler 81 livros. E eu estou fazendo já isso, mas... É difícil que eu faça tantas coisas. Não dá tempo. Mas eu... Se você observar... Estou já explicitando para quem está observando. Porque eu estou colocando no Facebook. Porque eu estou colocando no Facebook. Algumas coisas que eu sinto como novidade após estar lendo o quê? Fiquei lendo em 1934, 1935. Ao fazer essa leitura, eu já estou em 1940. Não mais do que 40. 43 anos. Entendeu? Mas eu estou voltando de novo. Ao fazer isso, eu estou colocando no Facebook as coisas que são... Para voltar à mesma pergunta. Que eu acho que... Na média... São coisas ainda que pessoas não conhecem. Estou colocando-se na média. Porque eu não posso... Se eu não conhecer então... Aí, para mim... Tem que fazer mesmo. Tem que botar lá. Isso não quer dizer que não possa ter pessoas que conheçam. Entendeu? Mas já é mais certo de ser novidado. Então, não sei se vocês estão observando. Porque coisas que eu coloquei na internet... É fruto de coisas que eu já estou pegando e já estou apresentando. Olha só como é que eu estou vendo. Eu tenho que ficar monitorando várias coisas. Eu começo a colocar coisas nesse próprio livro azul. Esse livro azul já está completamente desorganizado. Por que razão? Por que razão? Porque eu estou enfiando. Coisa, inclui coisa. E quando a gente vê assim... Não, isso não merece estar no livro azul. Mas ele merece estar no tijolão. Está chamando? Não. E joga para o Facebook. Não pertença o livro azul. Não pertença o livro azul. Então, eu estou começando. Mas isso... Mas isso aí são alguns detalhes. Eu estou administrando para isso tudo aí. Para fazer isso, esse reunião. Talvez no máximo, no máximo três dias. com várias vezes em 41... Ah, 3 dias. 3 mesas. 3 dias. Um deles são 180 de poucas parcas. 3 dias. Eu tenho que fazer 81. 4 anos. É verdade, não é, não é mesmo. Então, eu não tenho tempo porque eu sou obrigado e às vezes obrigado a dar resposta às pessoas. Que colocam coisas no Facebook, que eu respondo. Então, é essa complicação que vocês vivem. Mas... A primeira coisa é o seguinte. Alguém quer fazer perguntas? Talvez não. Às vezes tem perguntas que devem ser feitas, mesmo que eu estou começando a falar aqui. Eu comecei a falar tentando dizer o significado dessa coleção, chamar de coleção, dessas palés, comecei a tentar falar da importância dela, comecei a falar da... já falei da biografia que ela está em cima. Foi mesmo o Sama que implantou mesmo a igreja messiânica ou quando ele já chegou lá já existia? A igreja messiânica. Foi ele mesmo. Foi. O que ele fez é você falar disso. Eu posso ter falado nisso. É Dai Nippon Kamun Ka. Esse é o primeiro nome da igreja messiânica. Dai, o que é? Dai Nippon Kamun Ka. Nippon quer dizer japonês, não é? Dai é grande. Dai Nippon. Nippon, é. Dois Pes. Dois Pes. Dois Pes. O problema é que ele faz uma provisória no final de 34. No final dele. Dezembro. De 34. Mas ele vai fundar... Vou chamar a igreja. Por esse nome de... É isso. Bom, né? Novo. 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 É bom começar a ver que esse de 1934 é anterior à fundação da igreja. Então, o que é que ele fez? O que é que ele plantou de ensinamento nessa hora? Por isso que a gente disse aqui, é uma coisa completamente, assim, excepcional. Por isso que aqui a gente vai ver uma outra coisa. Aqui é excepcional porque no todo, ele só fez um ensinamento. Fica fácil, você não tem como organizar nada. É isso aí, é isso aí. E o ensinamento só tem o nome, criação do joelho. Então, ele só tem uma preocupação neste ano. É isso que a gente tem que prestar atenção. Nessa época, ele só tem uma grande preocupação, que são duas. Uma, porque, vou botar no livro, vou botar em relação ao livro das áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento, hoje, estão nesse livro aí azul. É Deus, mundo, homem, Messias, religião, cultura, joelho, agricultura, abelo, saúde, não. Turística, economia, ideologia, saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade, paraíso. Esses são? Qual é a preocupação de investição lá dentro desse 18? Apenas uma coisa, no fundo. No fundo mesmo, ele está preocupado com a saúde. Para tentar tratar a saúde, é que ele pensa no joelho. Mas quando ele pensa no joelho, ainda está naquela época de joelho, com dois tipos de informe, a sopa, a... Não tem nada de joelho que a gente conhece. É, entendeu? É outra coisa. Ah, era sopa também? Sopa, escrevia no ar, tal, com essa pessoa. Massagem, né? É, mas na importância de a gente ver que essa época anterior dele, por que que a preocupação dele saiu? A gente tem que pensar na vida dele. A vida dele. Por isso que ele é bom para dar o exemplo para a gente. A vida dele foi o tempo todo doente. Eu comecei assim, eu registrei aqui, eu estava aqui. Mas é tudo. Começa desde que ele já foi pintor, eu vou continuar, não sei o que. A vista dele, lembra? A vista já foi embora. Mas daqui a pouco começou com maquia, não sei o que, o dedo de pau, foi embora. E aí, em termos de quantas vezes ele foi desenganado com o tifo, com o percurador, com a tuberculose, com a tuberculose, vários tipos de doença. E até aquele que não podia ouvir o balinho de que tinha uma crise nervosa. Entendeu? Perdeu a mulher, perdeu os três filhos. O que mais? Tudo. Quando ele foi para aquela que eu fazia que ele tomou no medicino, ele dizia para as águas termais, ele ficava preocupado se ali tinha algum médico. e não queria se afastar de médico, de jeito nenhum. Olha só, eu queria ficar pintando aqui um tempo enorme. E aí depois começou só a cuidar de doença. Ele é distante para ver as pessoas, não sei o que. E aí, aquelas brigas todas que tinha, antes de me pertencer no amor, o pessoal chegou a ficar com uma faca no chão, dizendo, tem que parar com isso. A guerra está vindo aí, as campanhas ideológicas que têm que ser feitas pelo amor, para ser preocupado em curar as pessoas. E lá. Então, essa é a vida dele no 1934, que está atrás, é tendo toda a doença. Ou seja, ele está querendo agora tratar da saúde. Então, o ninho de 1934 é saúde de origem. Aí vai começar o meu plano. Quando foi o ensinamento, eu disse que o ninho de 1934 é saúde de origem. É? Mas agora esse aqui, 1935, que tem 104 ensinamentos. Aí eu comecei a fazer ele nem esse. Mas eu não vou poder fazer assim. Porque isso vai depender de muitos anos. E eu tenho que fazer uma primeira abordagem. Eu não posso ficar me preocupando com isso. Eu tenho que fazer uma coisa mais geral. Por que razão? Porque, às vezes, no ensinamento, profecia de bem azul, no ensinamento, ele não só está focando em uma coisa, em uma área de conhecimento. Ele pode estar focando em várias áreas de conhecimento. Nesse ensinamento, eu já me foquei em duas áreas de conhecimento, saúde e jurei. Imagina um ensinamento maior. Quantas áreas de conhecimento tem em um dia? Quantos ensinamentos tem? 34? 34 não. Um? Um. A saúde é que é jurídica. Por isso que é de 60 ou não. Mas quando eu fui tratar isso aqui, e eu fiz de propósito. Eu fiz assim, primeiro eu comecei a tratar, já estou entrando nesse aqui. Tudo bem. A palestra. Quando eu comecei a entrar nesse aqui, eu comecei a tratar simplesmente com os tópicos. Isso é uma palavra desse tópico. Tópico. Não quer dizer área de conhecimento não. Tópico. Qualquer palavra que eu estou dizendo. Tipo assim. Mas aí fica mais fácil. Como ele fala? Criação de jurei. Seria um tópico. Não está em nenhuma área de conhecimento. A não ser que aquele não. Vai estar na saúde, vai estar no jurei, vai estar não sei aonde. Tá certo? Quando eu comecei a fazer isso, aí eu primeiro, eu vou sair do estópico. Aí fui para a área de conhecimento. Mas fui para a área de conhecimento, dessa forma. Se o ensinamento estivesse em uma, dois, três áreas, eu fazia. Aí eu comecei a ver o trabalho que ia ser isso. Aí a última coisa que eu fiz foi realmente bater o martelo e dizer que eu vou fazer cada ensinamento eu vou por a pena de uma área de conhecimento. Limitei. Limitado, o que que eu posso? Eu posso ter mais chance de fazer mais rápido. Porém, os detalhes que são necessários foi para o espaço. Com isso eu abri espaço para outro fazer ou para mim mesmo algum dia fazer de novo. Se eu tiver barrigo nessa primeira coisa. Porque o interesse porque quando chegar em 1955 você vai dizer ah, o Meshussama nesses anos todos ele tratou bastante de saúde, um pouco de agricultura, um pouco do CNQ, então aí eu volto uma visão do que Meshussama fez na obra dele. Entendeu? Agora se eu ficar querendo detalhar aí não vai demorar muito. Mas ele se preocupou com a agricultura no caso da saúde. Ele também. Nesse ensinamento que vocês vão ver aqui o segundo ponto foi a agricultura. O primeiro eu já estou podendo falar porque eu já fiz essa abordagem. Então o rico o primeiro realmente é saúde. Continua sendo saúde. Continua sendo saúde. Está. em compensação a agricultura foi o segundo. Por que? O que acontece? Vamos começar a pensar. Olha só. Meshussama em 1904 ele em 1904 já tem 22 anos que estoura a guerra entre o Japão e a Rússia. tudo bem. A gente guarda isso em 1904 foi essa guerra agora em 1894 quando ele nasceu em 1882 que ele tinha uns 8, 9 anos 1882 que ele nasceu os 8 anos depois dos anos 8 anos mais ou menos até assistiu a guerra com a China Japão e China passaram-se 10 anos com a Rússia então quando a gente começa a imaginar o Japão hoje você olhando hoje você vai dizer peraí Rússia e China eles são o próprio comunista eles são o próprio ateu então quando a gente vê a gente fica naquela vida o Japão mesmo entrando na segunda guerra mundial contra o golpe dos aliados Estados Unidos e tal o que que acontece por que que ele porque hoje existem três blocos globalistas que dominam o mundo o primeiro é o Bloomberg que pega os Estados Unidos e a Europa e o Japão então às vezes a pessoa pergunta por que tem o Japão isso não é a história dele isso já guerreou contra esse bloco feminista ateu o bloco já o nosso como chamar assim que seria um bloco que não é ateu é cristão é capitalista e tal enquanto tem o terceiro bloco que é outra coisa o terceiro bloco que é o próprio religioso que é o muçulmano do Oriente Médio aqui no caminho então a gente começa a imaginar mais uma coisa mais um outro lado a gente começa a imaginar para entender aqui alguns ensinamentos você começa a imaginar o seguinte espera aí a segunda guerra mundial começou em 39 mas o Hitler já estava o nazismo construído já em 34 entendeu então a gente vai começar a ter que pensar o que que ele fez em determinado ensinamento isso é para a gente ver mais adiante mas isso que eu estava falando da agricultura só plantei isso aqui para você ficar imaginando como é que vão ser esse ensinamento mas quando ele fala da agricultura o que que acontece que deixou o pessoal meio doido sem entender ele porque o pessoal ficou assim começou a perder muitas coisas por exemplo da agricultura não cai tudo bem ela foi edificada foi construída foi fundada em 155 em janeiro mas logo depois veio mandando dissolver não tem nada a ficar fazendo religião aqui sabe por que? porque o imperador é Deus não pode esquecer que o imperador é Deus qual é a religião? é o Shintoí quem vai ter outra religião aqui? que história é essa? entendeu? então dissolver aquilo ele começou a sair do tratamento via religioso vai entrar no tratamento então nessa confusão toda você tem que olhar o seguinte o pessoal diz pô, mas eles estão mandando para realizar as atividades como é que ele vai sobreviver aí daqui a pouco eles começam a se interessar pela agricultura aí o pessoal começa a pensar o seguinte sabe o que ele está fazendo nisso? para poder ter plantação para poder comer não é nada disso ele estava fazendo ele estava começando a querer provar sobre a agricultura natural foi uma vez que ele começou a dizer aprove isso aqui e tal o pessoal começou a aprovar o que ele está mandando para comer sobrevivência não come isso aqui e tal então aí começou a dar curso para a agricultura por isso que começa a entrar a agricultura além da saúde começa a entrar a agricultura mais forte por causa da guerra de repente foi não? não, a guerra não tinha se instaurado mesmo a guerra só em 1939 é interessante que ele teve essa visão da agricultura já pensou antes natural assim na época isso tinha implantado plenamente ao uso da sobra que tinha dos artefatos que na verdade surgiu esse adubo o MPK esses adubos químicos em função da guerra e a guerra não tinha existido ele já tinha antes disso já havia de um gravo uma agricultura limpa pelo entanto foi uma barreira para cima dele quando começou a acontecer a guerra o pessoal disse pô nós estamos dependendo disso mas ele já tinha antes já tinha porque qual o problema do início do São Manuel ele já estava com o belo constituído e só não podia exercitar porque o belo é caro mas ele já frequentava com o pai dele com o negócio todo ele já estava com o belo porque o belo não ia fazer parte dele ele era o gato corin a pintura então ele já estava isso aí com ele quando ele colocou o joreito foi por causa da saúde no qual o terceiro ponto é a agricultura porque você só tem as opções quais são você tem os sentidos paladar e olfato esse negócio é a condição é via agora visão essas coisas já é pelo belo o joelho já está no nível do tato está por aqui entendeu então ele ele coloca as três coisas para salvar a humanidade e salvar em cima do do sentido né então ele não estava preocupado com essa questão ele já estava formulando porque você vai ter uma ideia em 1935 qual é o primeiro é porque são 101 né que eu falei 104 de cima né quando eu falei isso eu não posso apresentar numa palestra 104 de cima mesmo que isso seja repetido que dá só uns 54 mas lembra como é que eu falo 54 ensinamentos eu tenho condição de fazer então eu resolvi destacar três ensinamentos como se essa é 5 entendeu eu até falei dessa maneira as pessoas que não tem hábito de ler vai direto para o final então ao fazer o final baseado em três ensinamentos se as pessoas gostarem pode ser as pessoas se interessam e voltem a ler os outros ensamentos não foi o que eu fiz entendeu e quais são os três ensinamentos que eu peguei o primeiro foi a palestra que ele deu quando fundou a igreja os outros dois eu só acrescentei porque ele assim ele fala um pedaço daqui a pouco ele fala um outro pedaço uma complementação do que foi esse o que foi de cabeça então eu peguei os dois mas os dois tratam sobre a maçonaria e tratam sobre os jubus e aí você não pode esquecer porque olha como é que o problema complexo porque lá na Alemanha está com o Brasil está com o Hitler e ele está observando isso do outro ponto do visto e ele fala eu sou nazista está com esse nome com o Kanon lembra Kanon se um gira para um lado e o nazismo um gira para o outro vamos botar lá Kanon porque não se pode ter uma nação olha a complicação quem levava isso na série é complexo o que ele fala mas é que é verdade judeu até hoje domina o cinema os bancos domina o comunicação é isso e a visão deles eu sei como se eu sei mais ou menos a visão deles tem se você pegar uma mãe judia ela vai elogiar aquele filho aquele filho passou um pouco a gente ela vai elogiar de tal maneira que se vai acabar que se a gente ganha que a gente é um carácter merece estar no dia a visão deles é dinheiro dificilmente você vai ver um judeu seja convenciante seja produzir coisas ser um ser industrial ele vai querer um respeito um banco obrigado quer entrar lá eu quero ser um ministro aqui eu vou pegar dinheiro onde se mais ganha dinheiro se ganha no mundo não porque os judeus pais os judeus pais eu estou falando assim não é porque daqui a pouco vão dizer essa porcaria que existe você fala de raça mesmo que você racista você fica na confusão que você não pode falar nada hoje em dia está assim são perigos ela não está preta daqui a pouco vão dizer que você achar não é porque não é porque o samba deixou tudo preparado porque ele viu como ia ficar o mundo ele enxergava como ia acontecer tudo aí ele deixou todos os ensinamentos muito escrito de estudar só que assim acho que muita gente mesmo que o senhor não não utiliza porque quando ele fala seja homem do presente ele fala observa a natureza quem que faz isso quem que observa a natureza vai mesmo passar a implicar e acho que ninguém vai ter tempo com isso de ficar observando ali a natureza para seguir a natureza não tem nem mais natureza para pensar entendeu então é complicado entendeu ele deixa tudo tudo muito machigado e essa está das pecadas tem um aqui que ele fala que calor e morquite ocado são diferentes e eu botei na internet mas isso foi tudo daqui faz discussão sobre isso no diantezo morquite ocado é a investição alguém perguntando lá na igreja então eu botei que tem união isso aqui vai estar mais quente vai estar aqui olha só em 35 já estava essa questão bem forte e até hoje a grande massa vai achar que morquite ocado em uma instituição não é minha proposta então para mim escrever isso para mostrar tem uma hora eu não nem tinha colocado isso no azul eu não tinha colocado essa questão eu botei o zero ponto botei que o mestrução lutava um pouco o meu que a gente lutava sabe o que eu botei para exatamente destacar isso se você perguntar se for brasileiro pergunte ao brasileiro se é a mesma coisa pode ser que é uma coisa passam anos e anos e a pessoa está dentro de uma região e não consegue enxergar isso é muito primitivo não sei o que me dizer outra coisa religião religião e a situação atual como se encontra outra coisa sobre saúde eu botei lá o hospital é algo abominável ou interessante é outra questão que depende do quanto como a gente vai falar o baileu a gente está escutando a pessoa aquele que acha que vier a salvar o mundo todo os homens todo essa é uma posição não tem nada disso aqui é a mesma coisa tem gente que só sabe na leitura que o hospital era uma coisa abominável a gente não fala isso mas não leram não tiveram acesso a mostrar que como ele fala que teria que ter um hospital nesse ano de que maneira como seria o doutor é um parque interessantíssimo que a gente fala isso mas quer ver a pessoa não tem acesso não só não tem acesso o que é pior no meu caso é o que eu mais acho fico doente aonde que eu vou se houvesse o hospital nesse ano eu ia para o hospital nesse ano aí eu tenho que ficar me degradeando degradando com os médicos que não tem nada a ver com o desse ano e que ficam querendo te reger pela essa medicina que você não acredita olha só agora entendi agora entendi o ponto de vista do senhor não, a incrível é pior essa aqui é tudo bem eu não tenho mais fim mas quando tivesse filho pequeno não tem mais filho pequeno não tem filho não tem filho pequeno se tivesse filho pequeno como é que eu vou administrar tudo bem esquece não tem filho tem mãe tem netos como é que vai administrar minha mãe olha a encrenca do mundo que é a primeira ela acredita nos os médicos aquela coisa toda acredita nisso mas se ela tudo nem a boca quer dizer então a pessoa nem o mar nem o outro em você porque se ela se eu dissesse não ela ela se animista se autogoverna tudo bem que eu estou mais em frente mas não eu sou que eu estou mais em frente não é o cara Charles minha irmã tem uma vida que eu agora não vou lembrar como é que ela é nesse ano e ela trata os filhos só com o direito eles estão grandes ninguém toma as médicas isso mas isso aí você vê é difícil é difícil sabe mas é difícil porque uma das coisas é o seguinte cadê o médico enquanto eu chamava o médico esse ano cadê o cara você não tem você assume uma responsabilidade nem sei como é que eu vou exagerar de cura-lê você é um cura-lê porque você vai precisando é médico então você fica fanático vou botar bastante palavras boas mas com esse fanático aí em meio de dar vacina vai ser esse problema agora é isso que vai falar já está aparecendo desde o cheiro já está parece que você já está aparecendo tem gente já se arrasando com a vacina a senhora de 76 anos em São Paulo morreu por causa da vacina a vacina a vacina a vacina a facina amarela inocula o vírus vivo então você põe a doença para dentro e o teu organismo tem que combater tem que se defender se ele não tiver bacana para se defender você é contrário a doença é a mesma coisa que não tem então morre tanto os velhos quanto os crianças os crianças bom tentei dar uma agora nós e tem que ter supermercado chegou até na penta ali abre a forma você chegou a pegar depois aquilo dali acaba assim não tem nada é a escola mas o grave o grupo de saúde são 80 anos que houve a fundação 80 anos 83 agora vai falar isso foi 83 anos dava para ter escola hospital a pergunta é o seguinte vamos perguntar por que isso não é feito isso não é feito pela desobediença porque quando eles querem botar resignação em cima da gente eles estão desobedecendo isso tem que ficar claro eles estão impedindo o que a messian quer por mim não somos nós não adianta ficar jogando em cima da gente entendeu eles tem que definir os ensinamentos são esses cumpram todo mundo está de olho por isso que a primeira coisa que eu estou fazendo na minha vida eu queria já estava de saco eu não aguentava mais eu não teve impostos os ensinamentos eles são quando eu ia argumentar a gente estava jogando jogavam deslealmente inclusive botavam nomes de higiene japonês botasse criação da civilização teve ódio em discussão eu tive que desmistificar você está falando desse livro eu tinha que saber o nome do livro cara essa sujeira essa sujeira todo mundo tem que ter os ensinamentos monopólicos monopólicos poder poder então aí por isso que eu estou falando esse nosso centro do T4 do T5 eu vou ser uma pessoa que vou tentar trazer o esclarecimento elucidação iluminação para que as pessoas tenham acesso e sem a palavra se protege eu estou entendendo eu estou entendendo eu estou entendendo que você está fazendo dois tipos de sistematização a partir de agora aquele por temas que você já fez e vê que está incompleto que você teve acesso a outros livros que você não tinha embora eu entenda que muita coisa é repetida mas pode ter alguma coisa inédita que você vai ter que jogar ali e a outra coisa que eu estou entendendo você está começando uma sistematização por ano cronológica a partir de 34 a 55 que é quando o Meshussama começa com a produção dos ensinamentos o que eu não sei isso é que me falta não sei assim difícil quer ver vou tentar dizer se você olhar olha lá se eu olhasse para o João e falasse não se afasta do nome do que do que tem negócio do outro se afasta então eu montei meu nome o nome que é o seguinte se você olha você vê assim na minha interpretação na minha visão você tem que ir equivocado mas na hora que eu potei a frase ensinamentos e você sabe que luz a gente sempre fala de luz a gente pensa assim tem várias coisas até o solo sagrado é luz luz é muita coisa uma caligrafia feita com o santo é luz então luz é muita coisa só que eu potei como é que eu vou chamar uma claridade tão grande que eu fiz questão de não fechar os ensinamentos eles estão botei a bola do lado da volta então eu estou com duas potências ali vai ter watts ali bomba dali bomba daqui e minha cadeirinha está aqui pelas costas pelas costas vem vai sair que eu tenho ficar produzindo para aquilo está certo bom uma das coisas que eu acho na minha interpretação que o altar começou a cair eu acho que o excesso de nível e por que razão eu acho assim vamos subir de nível esse negócio de vidro para o altar não é madeira madeira é o primeiro paraíso o primeiro paraíso é madeira pedra o segundo primeiro é madeira não bota a pé não é madeira madeirinha a madeira perde bastante o primeiro era de madeira e quando eu fiz o segundo eu resolvi fazer uma coisa mais leve para ficar mais leve coloquei o vidro mas ele nunca gostou da ideia do vidro é porque a madeira tem alma tem cor a pedra também tem o vidro não tem aí agora é voltou para o vidro então a vida não seria depois do vidro depois é sim e aí não tem algo não sei lá e aí não tem problema nessa hora nessa hora tem algo aí você eu estou tentando responder essa questão aqui olha só o que é que eu faço eu columinação vou produzir agora que tipo de produção é necessária para esse momento só os ensinamentos não eu tenho que começar a entrar na vida prática fazer o ativismo esse ano isso é o que ele manda então o que é que eu posso fazer eu posso ficar que nem maluco na rua botar uma estradinha aqui ficar vai me internar então eu vou ter que fazer também eu estou fazendo pelo Facebook entendeu então o meu ativismo e quando você fala do tijolão ou os tijolinhos todos que vieram vestidos aquilo ali o que é é o Facebook na hora que eu coloco os ensinamentos na vida prática então isso eu não quero perder eu quero continuar a vida nos ensinamentos eu não quero perder isso agora você vê o mortal que veio de 70 e quando eu até me perdi e ainda ameaçado quer me botar o marco a passo aí dispara eu tenho eu tenho a cara duelando com nessa turma toda sentindo ameaçado não teu coração eu te bati o reto tinha um cara lá que botou o marco a passo estava abismado que botou ficou uns 2 segundos 2,7 eu paro com 3 3,3 3,3 meu coração para mais depois outra coisa também foi o que não pode fazer não quero pegar pode pegar peso não pode fazer nada não pode fazer o que fazer de qualquer maneira ameaçado então o que eu tenho que fazer é complicado essa ameaça tem que é complicado aí eu tenho que ficar fazendo esse porque eu não tenho um grupo assim a gente não conseguiu constituir um grupo eu disse assim eu poderia ser a figura de orientador orientador é assim você faz esse pedaço aqui você faz esse aqui você faz esse aqui só dá mais rápido eu não tenho isso então era coisa da universidade messiânica e isso era eu tinha que falar é ali você era orientador rapidinho eu não sei não gente eu sei que tem o reverendo do Deu agora o diretor ele é diretor ele é como ela estava falando ele nasceu na messiânica ele foi criado para ser um reverendo os filhos dele agora há pouco tempo que foram saber que tipo de sangue que tem que nem uma picada de agulha tinha eu falo porque eu conheço a esposa dele e os filhos também não tenho contato muito com ele porque eu nem quero eu quero que eu sou da família e aí são pessoas maravilhosas são messiânicos lá no IPP vamos dizer assim agora o diretor-geral da igreja messiânica mundial no Brasil no Brasil no Brasil lá em São Paulo mas embora no Rio já moro lá também ele foi ele estudou no Japão fala japonês fluentemente ele é novo não conheço muita mas é uma pessoa estudiosa também isso que eu falei para o senhor que eu conheço se quiser entrar em contato com ele também pode a gente até pode mas eu acho que não precisa nada disso mas ele é pessoa messiânica e a família o é também tem uns lá tem um só que é rebelde mas negócio de agricultura natural a mulher dele também não gosta muito não mas faz não toma negócio remédio não toma não tem vacina agora tem neto também não teve então eles levam tudo para o ensinamento o que foi bom você ter falado assim você vai ver assim eu vou te dizer eu em significantes no sentido que eu não tenho acesso às informações que o modelo poderia ter não tem ele conhece um monte de gente ele fala japonês vamos ver o ponto chave questão por que ele não me procura por que ele não tem que procurar mas espera o senhor liberar alguma coisa para partir para o ataque o senhor é a pedrinha jogando no ar jogou ou vai eu nem queria pensar nesse aspecto não sei se pode ser verdade mas está querendo jogar no aspecto seguinte sabe o que é o espírito de busca dele porque se eu tenho alguma coisa para oferecer por que ele não me procura isso se eles fizessem já teriam que procurar com certeza acho que eles estão eles entendem é porque eu não sou egoísta é porque eu não sou egoísta é porque eu não sou egoísta mas é algo importante também que eu vejo hoje para a missiãe missição não é mais tão importante então isso aí muita coisa já já muda porque o importante é se que eu sou escrever alguma coisa se eu quiser escrever alguma matéria aí o senhor vai ter vai ser chamado que a importância está longe do que eu sou o melhor trabalho que foi feito que eu consegui fazer isso no início de santo é é é útil é eu não acabei porque tem um monte de coisa aqui acho que vocês foram perguntando é que é mais fácil eu falar porque eu já não sei qual é o tempo e o tempo são quase três cinco, dois, três eu estou falando assim de maneira que eu podia começar a falar de três ensinamentos que eu coloquei tem outros que eu coloquei também mas eu gostaria de saber esse negócio ali que o senhor falou o negócio do hospital por exemplo eu tive um câncer então eu sou obrigada a submeter as coisas o tratamento senão eu perco a continuidade do tratamento aí tudo bem tomei a quimioterapia fiz a radioterapia hoje estou até falando para para que linha que quando eu fui fazer a minha radioterapia a gente faz um desenho a médica estuda no local que ele faz um desenho para onde você vai ser irradiado e aquilo queima de dentro para fora aí eu falo é que ela estava falando que ela ela já viu não sei o que de alguma luz de um monte de gente irradiando jorei aí eu falei para ela que aconteceu isso quando eu fui tomada a primeira irradiação aí ela falou assim mas você também viu você viu um monte de gente naquela sala e então jorei outros não mas orando aí eu comecei a chorar aí depois são cinco minutos que a gente fica ali aí quando saí o médico veio tirar da máquina que ele bastou aí eu falei assim você está chorando? aí eu falei assim não eu estou emocionada aí ele falou assim por que está doendo alguma coisa aí chegou a superiora dele aí ela veio aí ela perguntou se ela está assistindo alguma coisa aí eu falei assim não deixa eu ver por que a senhora está fazendo aqui tudo bem aí eu expliquei o câncer da família que não foi um nem dois nem três foram doze na época e aí estava eu falei assim todos tem o foco no pulmão aí ela olhou assim o desenho aí veio para mim e falou assim a senhora se importa de fazer de novo esse desenho aí eu falei assim por que é? aí eu falei assim não porque a área está muito grande e pelo que a senhora está descrevendo a senhora não precisa fazer esse desenho todo essa área aí vai afetar o seu pulmão quer dizer foi um aviso né alguma vi a espírita de luz e deram dica e eu comentei com ela aí ela tirou e fez o desenho diminuiu onde que eu ia tirar aquela mas não ia pegar uma parte do pulmão que podia acontecer alguma coisa lamentar qualquer coisa que a família todas tem um câncer vamos assim familiar todos com falta do pulmão agora vou pegar o seu exemplo olha a delicadeza aqui nós estamos dando um quadrinho com isso a senhora escreveu eu escrevi eu botei assim uma coisa não lembro as palavras eu disse assim uma coisa mais importante na vida do que a morte o negócio parecendo é claro é claro até a senhora sinta triste como diz assim é uma coisa importantíssima o que eu estava contando é a questão que você eu quando nós estamos não tem hospital nesse ano não tem ano de experiência para te dizer o que você tem que fazer não tem nada disso não tem um campo para a gente nós somos curandeiros estou chamando de curandeiro faz gerança tudo faz pageto entendeu infelizmente então às vezes até para a gente falar com uma pessoa não recebe chorei que aí você vai ficar boa aí o cara te pergunta como é que você sabe que vai ficar boa você tem experiência nisso entendeu chamada lá para o negócio porque eu não tenho esse campo pressão coração tem que tudo não tem agora vamos negar o que vem de ser uma fala e se a gente fosse poste em casa não, não para nenhum olha só por isso que eu falei olha só eu estou dando uma palestra ali não vai ninguém para lá está vazio então olha só vamos botar o que vem de ser uma fala me fala que o Jorim ele tem mais energia do que uma puma aqui agora a gente vai pensar o seguinte Jorim tatuando mais forte com alguma puma em termos espirituais e ele já falou que às vezes o nosso corpo não fosse medir assim o negócio enquanto puss seria baus e baus de puss então a gente está fazendo uma carga violenta um joelho você poderia queimar aquela de má mas a gente não tem a de má a gente vai queimar com radioterapia ou se o que essa é a experiência que nós temos a outra falou-se você vai entendeu? então a falta que não existe de prática de praticabilidade de ativismo necessário dificulta tomar uma decisão maior agora também tem a diferença de um jorei que mestre samba ministrava e de um jorei que qualquer um de nós vai ministrar que a força ele tinha uma conexão muito maior direta com essa força do que a gente a gente tem mácula ele também tinha mas assim foi evoluindo foi recebendo missões maiores isso eu entendo mas eu entendo as vezes assim que as vezes com um jorei o samba resolveria o problema e a gente para resolver aquele tipo de problema teria que ministrar sei lá uma quantidade absurda de jorei é a leitura das coisas tem entendimento mas tem umas coisas que eu comecei a observar um dia eu estava mal eu vou fazer uma experiência lá na nossa aí eu fui lá na casa da minha mãe ela dá um jorei que as vezes enquanto olha tira certo o seu quarto está ficando dominado embaixo dá um copo da cabeça que vai eu vou fazer agora eu vou fazer agora tá o sol vem deixa a gente no sofá vai acontecer ela começou lá aquele negócio mas foi cara esse pô está dando certo por que está dando certo porque todo dia ela tem negrinho que está no ar a água foi fortificada ela pode fortificada o canal é só por mais que ela fosse pitosoada acontece que ela está naquela ela está sendo que tinha essa naquele local sendo titulada no experimento então a gente não tem eu por exemplo não tenho aplicabilidade com o meu não tem se eu for contar quando o senhor eu me estourando é pouquíssimo entendeu mas a pessoa que se dedica nisso é claro vai ele vai se tornar um especialista não era tanto pela consciência que ele veio pela pela prática mas o senhor o senhor não pode até não ministrar jorei normal mas o senhor só escrever já está passando jorei mas o senhor tem um exemplo para sim para minha mãe para mostrar que às vezes uma pessoa que não vê mas que faz aquilo começa a ser usada com o instrumento eu tenho que falar eu acho também que ela está aberta está aberta a porta é nessa com certeza e mãe a realidade o cordãozinho não é forte ela não tem nenhum apego ela vai escrever alguma coisa ela não está comparando dela com outras pessoas escrever por exemplo o nome dela o negócio de vida ela foi fazer prova de vida e ele escreveu o nome meu pai não veio fazer prova de vida que tinha que escrever o nome a minha tia mesma coisa minha tia eu fui fazer prova de vida com ela lá e graças a Deus que hoje não estou tremendo muito mas já fica no nível de ansiedade minha sogra eu fui fazer prova de vida que beleza ficou sentada esperando a mulher do banco desceu que tinha que subir uma escada não deixaram ela subir toma aqui a cena aí ela tem que colocar o nome todo? tem sim senhora eu fui fazer prova de vida eu tremei mais do que ela eu só falei ela tem que entrar a escrita do nome dela porque o guimarães dela está muito diferente aí ela ficou preocupada eu falei não todo dia pega um papel e esquece o nome porque ano que vem vai ter problema com esse guimarães aí aí a gente já se fala é, vamos tomar um café vamos tomar um café vai virando vai sair o café vai sair o café o que é isso? o que é que eu não tentei dar assim em 1934 o Meshussama escreveu um único ensinamento saúde e jureza e aí em 1935 ele escreveu 104 é, mas tem um repetido em 1954 e dentro desse 54 você disse que tem um avanço em relação a coisas de agricultura natural tem, mas a saúde da Tamangã a saúde da Tamangã é é esse da saúde jurei esse da saúde jurei está nos ensinamentos da messiânica mundial do Brasil esse ensinamento que ele escreveu em 1934 não em 1934 você falou que ele escreveu um único ensinamento saúde jurei não, criação do jurei ah, criação do jurei então eu acionei porque eu tenho dentro da saúde está mas é nesse ano que ele está está nos nossos livros não, não pois é, então com esse nome não, quando o senhor faz justiça da fonte é quando eu tenho quando eu tenho não, não não, não eu esqueci a criação do jurei é o nome de qual esse ano e caia proposição primeiro de maio de 1934 proposição um pouquinho chocada manual de estúdio manual de estúdio de quem é devemos ir embora quase ninguém ter acesso a esse ensinamento não ao livro ao livro esse livro aí ministro só tem a tarde ele vai para conseguir ver o qual são duas coisas primeiro é o seguinte manual de corredio que é o filme da ministra ele perguntou sobre uma determinada coisa não sei o que era posso ler o ensinamento que é só esse é só essa página criação do jurei a massagem espiritual ocada iniciada por mim é uma decorrência da sensibilidade espiritual que repentinamente me foi atribuída há oito anos por carmão o qual me deu um grande poder para curar todo e qualquer tipo de doença objetivando cumprir a tarefa de corrigir os erros do mundo e salvá-lo durante estes anos vim aplicando esse poder nos mais variados tipos de doente em número superior a mim os resultados alcançados foram verdadeiramente surpreendentes as enfermidades mais sérias os casos mais graves como milagres de Deus foram completamente curados na época em que vivi em fazia outros serviços paralelos infelizmente tive que aguardar a chegada do tempo desta vez novamente fui contemplado com a revelação divina e então decidi dedicar-me exclusivamente à administração da terapia para salvar o maior número possível de doentes instalei o centro terapêutico em Cogemás centro da cidade imperial e almejo alcançar o meu objetivo de salvar o mundo as pessoas que sofrem com doenças e que querem receber bênçãos divinas devem vir imediatamente em meio de maio de 1974 quando o senhor fala do hospital ele fundou aí não está dentro o hospital ele não fala é é é o senhor ele já abençava essa salvação da humanidade que o senhor não fala não foi a humanidade mas especificamente nos Estados Unidos o senhor ia mencionar porque sempre em relação à doença sempre salvar em relação a doença o problema todo que aí fica só restrito a doença o problema todo que ele está tocando um ponto que até eu já escrevi já postei o problema é como é que se daria no fundo era isso para o título como é que se daria já que muitos vão ter que crescer essa questão como é que vai se dar isso essa aqui é uma questão e realmente a doença é crucial é crucial porque tudo está em razão do da aromia quer dizer a intensificação do elemento fogo porque quando se intensifica o elemento fogo automaticamente ele vai lá depois ele vai lá ele vai lá quer dizer que o fogo começa a entrar ali dentro ali estaria congelado por causa da água mas se o fogo começa a entrar nesse nível molecular aí você não consegue segurar mais nada como é que você toma remédio para congelar mas se o fogo aumenta aí por isso começamos a falar de que as pessoas vão cair na rua que vai cair um após o outro agora são seis coisas as grandes calamidades pequenas as grandes é vento água e os incêndios agora quando começa a levar para a gente aí é doença é fome e guerra que é outra coisa também que não carrega se agora se o direito do povo está com o lado do povo vai matar muita gente já que nós estamos nesse dia nessa nesse negócio de febre amarela hoje eu peguei um ensinamento aqui que a cita tribuna estava o kit o caro um kit o caro um kit o caro tem que ir em também o kit o caro o sentimento com relação a vacinação é o tom o kit o caro se conforme for exposto impedirmos a eliminação das toxinas erititárias através das vacinas e isso tornasse a causa de todas as doenças é preciso parar terminantemente com a vacinação por outro lado contrair varíola com o resultado da adoleção da vacina também será um sofrimento suportado de que modo então se poderia solucionar o problema o melhor meio é a tática da diminuição gradativa pois uma vez que a ordem que é o limite das toxinas hereditárias são as toxinas medicinais não é possível eliminar seus efeitos imediatamente abolindo os medicamentos essa eliminação é muito demorada por consequente não há outro recurso se não esperar pelo tempo necessário empregando o meio assim através do nosso tratamento de um tempo a eliminação das toxinas hereditárias é muitas vezes mais rápida que através da sua diminuição natural além disso mesmo contraindo a varíola normalmente a pessoa melhora em cerca de uma semana de modo que a exagere dizer que a punição da vacina não representa o menor perigo você já sabe disso isso aí é só vacina em qualquer situação quando começou ela eu não queria aceitar a dor eu não é que não quer aceitar a dor em particular não quer aceitar as consequências de uma varíola de qualquer coisa ele não quer não quer isso ele quer uma situação mágica mais rápida do que possível eu acho que na sua dor eu acho que a morte a morte é muito bom a morte é tudo eu preciso porque por exemplo esse desespero que está aí o pessoal que correu a terra da vacina dá um desespero o pessoal pulando dá uma vantagem não 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 ela já falou que o pessoal da cidade não precisa por enquanto tomar porque a coisa ainda não está uma epidemia urbana está uma epidemia na área de mata se tiver o que pode faltar para essas pessoas que precisam as pessoas estão saindo das grandes cidades para ir para esses lugares que não tem infraestrutura não tem infraestrutura e aí pega e pensa o que é o que é o que é o que é que é a gente não enrola não enrola não enrola não enrola não enrola ah então pensa a bola também a bola lá da cola é a bola é a bola é a bola bola é bola É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, mas é lá na África mesmo, o cara já está, já retornado de novo lá, não sabia? É até Brasil, agora. Olha, então o problema nosso é esse, quer dizer, a gente... Então se corre o bicho é, você vai, o bicho é, o que é que nós fazemos aqui, camarada? Acho que o importante é pensar, o importante é pensar que tudo tem sua missão, então esse mosquito aí, que é a missão e tal, aí tem a missão dele, porque se as pessoas não tivessem barco, não era necessário a existência desse mosquito, ele ia acabar acabando, ele vive em função de fazer essa limpeza, então se não tiver o que limpar, ele vai morrer, vai desaparecer. Então essa é que é a questão, agora, o problema é que as pessoas que estão muito maturadas, estão pegando, estão pegando ela, estão pegando ela, estão pegando ela, e vão pegar uma questão de coisa, porque de acordo com o que ele esteja, de acordo com o tipo de máquinas hereditadas que você sentou aí, então ele atende. Mas é interessante que nesse ensinamento que ele deu, fala das máculas medicinais, a gente passa a nossa vida, a nossa grande vida tomando remédio, até que ponto a gente pode, como é que eu vou dizer, ter a tranquilidade de achar que o joelho vai resolver, mesmo que você está com essa quantidade enorme de medicamentos ao longo da tua vida, e você vai ficar com a sua vida, entendeu? E está maculado, o medicamento, o psicosagismo não tem força. Uma palavra só para fechar. Não, estou exagerando a palavra. Você vai entender o juiz final. Já está aqui no juiz final, é isso que ele disse? Quando ele disse essa palavra, por que ele disse isso? Você vai morrer, vai morrer. Tem razão, mas já está morrendo. Já teve muita oportunidade. Ah, sim. O cara chegou até uma apulhada agora, agora quer o quê? Eu também moro. Eu não sei se assim, vou me imunizar, ou vou tomar remédio. Cara, esquece. Já foi, o dia está entrando. Ou você já foi, e agora o problema, tá? Quando nós somos essa impressão muito forte, eu tenho que decorar essa palavra. Eliminação. Precisa eliminar muita gente. Como é que vai ser isso? Essa eliminação, essa... Hoje, você é três por cento, e vai ser um os que tinha que olhar. Hoje, olhar mais drástico. Drástico é o seguinte. Deus criou. Deu a liberdade. Liberdade. Você agiu antes de ter um encarnação. Deu a encarnação. Agora, no plano dele, colocou essa questão agora, né? No plano dele, nessa era, é uma coisa completamente diferente das outras. E que aí ele fala a palavra que não deu no tempo. Então, daqui a pouco, ao mesmo tempo que ele deu a vida, ele pode tirar e dizer, acabou. Então, você, aí vai com essa coisa que é o pior. Que aí foi nesse escrito, não sei se vocês acharam alguém que eu notei no Facebook, que eu digo que o problema é o pior da vida e a morte. Por que razão? Porque eu até contei um pouco, acho que eu notei o que ele tem que falar. Foi, foi, foi. Sim, não foi? Porque o problema é o seguinte. O que é muito mais importante para o ser humano, no geral, é a prova da morte. Não é problema de Deus, se Deus pôr o amor ou não, mas estou vivendo. Agora, se chegou, quem ficou, não me interessa. Entendeu o que é? E quanto mais você colocar a questão, essa é que ninguém gosta mais. Alguém conversa com Deus, pôr o amor, que Deus pôr o amor. Deus, eu sou querendo. Deus, pôr o amor. Deus, pôr o amor, pôr o amor, pôr o amor, pôr o amor. Então, essa questão não é de mexução. Acho que foi aí que eu falei. É a questão de mexução, mas não toca nesse assunto. Só uma vez eu fiz questão de colocar. Ele usa a expressão via lá, que tem todos os 131 ensinamentos que eu pesquisei. Só via lá, uma vezinha. Mas uma coisa assim... O cara ainda fica brigando se é geocentrismo ou se é egocentrismo. Opa, cara, tá bom. Eu já falei isso na filosofia, entendeu? Tá bom. Você coloca... Agora a Terra não é mais o céu, é o sol. Tudo bem. Tu já viu quantos bilhões de estrelas existem? Quantos dentro do universo? São um trilhão de coisas. Daqui a pouco, você olhar na foto do universo, o centro do universo está aqui. Nós estamos lá numa... Uma aveirinha, lá naquela pontinha do negócio. Pô, então o centro está aqui, você está brigando se o centro... Quer dizer, aí eu boto essa questão que o pessoal, não sei se vai perguntar, mas você vê dentro, meu graças a Deus. Eu cheguei, eu botei, eu botei assim, não sei o que eu escrevi, não sei o que eu disse assim. Não me deu a botar a palavra, mas essa briga da decepriz, não sei o que e tal, o importante é você conhecer o plano de Deus. Com isso eu queria botar as pessoas para pensar no assunto. O que eu quero botar para pensar é o centro importante, é o centro importante, é o centro importante, é o centro importante. Mas deixa que você entenda que ele acaba sendo um corpo de Deus, o sol. É de lá do elemento fogo que vai te jogar. Aí você vai pensar nos três elementos e tal, tudo bem. Você pensa assim, mas você tem que começar a pensar, e os outros sólidos, que são outros corpos de Deus. Quantas vidas podem ter? Um monte de vidas. Entendeu? Então, você tem que parar para pensar, aí você vai vindo a grandiosidade e a distância que o pessoal tem de Deus. Não distante, cara. Está preso aqui, se o meu som botou é preso aqui, então eu vou falar. Preso aqui para a gente tentar resolver essa questão. Mas o problema é muito mais complicado. Mas voltando naquela questão, você vê só o seguinte. Claro. É claro, que aí as pessoas ficam em pânico. Qual é o pânico? Então aí, quando o senhor tem essa pele amarela, tem gente que morre, não tem? Então eu fico pensando assim, bom, então daqui a pouco o senhor ouve morro também. Então fica preocupado, não sei o que. É, cara, é a mesma coisa se acontecesse comigo, se eu estivesse preocupado com isso. O fato de ele estar preocupado com isso, o que que vale essa preocupação? Eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que dizer, olha, eu já tive muita chance, não aproveitei a chance, estou cheio de máfia, o mosquito tem que cumprir a missão dele. O que que eu posso fazer? Se eu tentar botar mais prova para cima, eu não vou me vacular mais ainda. Vai explodir. Vai explodir. Segundo qualquer visto, se colocar mais. Colocar mais nada. Tanto é que não, você está vendo, não está dando certo. Quando a pessoa não está com o sistema imunológico forte, se você botar, você não. E não está se alimentando corretamente, que ninguém alimenta corretamente. Então o problema para você é o que? Você tem esse sistema imunológico forte. Pelo pior é isso não. Toda hora que você pode falar, já tomou a vacina? É uma foda. Eu não passei por isso, mas eu sou. O que teve o Gris-Panon, acho que a Gris-Panon é assim. Mas no meio da Gris-Panon você vinha que tinha a gente que contava com as pessoas, com pecado. Então é fato que tem alguém que tem um estaminológico forte, cara. Não pega. Charles, o tipo de purificação, o que é menino, o tipo de matra que você poderia fazer? É, sei, certo isso aí? Porque assim, a grosso modo, o que a gente tem no fundo mesmo, se eu botar no fundo, vamos dizer um pouquinho mais, os produtores das coisas. Vou usar a palavra assim, até a gente divide, a gente divide em duas coisas, mas no fundo, o que vale é o Espírito. O Espírito é que é o grande causador da coisa. E quando causa essa coisa, ele causa por pecado. E o pecado não é simplesmente, tem pecado, tem o pecado por ignorância. Quando o camarada começa a tomar remédio, ele está errando por causa disso. Então a gente pode até dizer, como ele só não fala, a gente se macula, entre outras coisas, pela parte material. A parte material, que a gente começa com a reportaria, como eu falei, não sei o que, a gente vai, 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 vai e transforma em marco. O outro caminho é, então, o pensamento, você vai maculando, maculando, maculando e cai, somatiza, ele vai para o corpo e tal. Mas no fundo, primeiro, a gente tem que pensar assim, por que ele pensa aí? Por que ele pensa em comer errado? Por que ele pensa em tomar remédio? Então, no fundo, é um pecado, quer dizer, a origem toda está no pensamento. Por isso que o homem depende do seu pensamento. Então, na medida que ele pensa muito errado, aí as consequências vão maculando. Porque também, se ele pensar certo, ele vai criando poupança. Ele pode pensar tanto bem quanto não. E agir em função disso, ter coerência e tal. Mas essa linha ali, por esse caminho errado, então, é a maculação, é a causa da dor. Maculou, maculou. Agora, pode macular de várias maneiras. Quer dizer, pode macular em campo espiritual, no corpo espiritual, de várias maneiras. Por exemplo, um camarada é um falsado, engana todo mundo. Por exemplo, vamos pegar o número. Você vê que ele quer dançar na cara. A pessoa fala merda. Não, não é. Por isso que ele quer dançar na cara. Ah, Dilma, mesma coisa. Então, essas pessoas que enganam muita gente, vai pegar esse problema na vista. Entendeu? Eu hoje fico até cedo. Eu sei também, no caso desse aqui, que ele está enganando muita gente, ficou cedo. Então, as purificações, de acordo com os pecados, eles vão pegando determinados órgãos, determinados, que vai descendo a vida orgânica. E a pessoa, porque as máquinas vão se acumulando naquele local, pessoa muito irritada, nervosa. Daqui a pouco vai pegando o quê? Daqui a pouco costuma ficar ruim. É, úlcera. Entendeu? Mas são estômago, a gente tem bebida, fumo, violência. Não, não é isso. Não, não é essa só. Mas é claro, porque provavelmente se o cara fuma, isso vai do pulmão. Então, não quer que você tenha câncer de pulmão, porque é claro que tem que ter câncer de pulmão. Já está fazendo uma boa ação. Na bola, na boca também vai ter na garganta. Mas esse desejo, no caso do fumante, de ficar ligado ao fundo, já é alguma coisa que vai facilitar essa purificação, de acordo com a máquina que ele tem? É o fumante. Eu estou citando o fumante, mas pode ser... Tem dois tipos de fumante. A gente fala... O fumante que traga é o que não traga. O que traga é problemático. O que não traga, como eles chamam a fazer, eles chamam a fazer. Sogar para fora. Não tragar. O que traga, você está jogando para dentro do pulmão. Aí é complicado. Você está, no fundo, jogando não só gascarbona, mas tem negócio todo de conforto de cigarro, não esqueci, um toadinho, um toadinho, um toadinho, essas coisas. Você está jogando tudo isso para dentro. Assim como ela falou da comida, você joga a comida, você está jogando para o estômago, para o intestino, você joga uma pessoa de forcaria. De acordo com o que você ingere, você paga. Não tem outro jeito. Qual seria o ideal? O ideal é você conhecer o que você tem que fazer de correto e você fazer. Pois é, mas eu estou pensando aqui. Porque quando você se liga a uma coisa prejudicial e acaba morrendo em função daquilo, isso estaria ligado... Isso chama-se adicção. Às máquinas que você traga de outras vidas. Isso chama-se sabe o quê? Vou botar uma licença. Isso chama-se que o espírito primordial tem sabedoria, amor e força. O espírito secundário é a ignorância, a ira e a saciedade. O problema é que ele está dominado pela saciedade. Fumo são os vícios, são as adicções. Estão dominados pela saciedade. O cara não se sacia. Não se sacia só com um cigarrinho? Não. Não, tem que ser dois caras. Então essa é a saciedade do comigo. Essa saciedade é que leva o... A dominada do espírito secundário. Aí teria que... O cerdo da questão é você ter o domínio. Para não virar carro. Você tem que ter o domínio do espírito primordial sobre o secundário. Nosso corpo tem essa divisão lá. O bem e o mal está na vida. Então a gente tem que brigar lá dentro. A briga é a conversa lá dentro. Existe a briga em forma. Mas a briga lá dentro é essa. A gente tinha que dominar isso. Só que a gente não faz. Muita gente tem. Principalmente quando o cara é de baixo nível, ele não domina. Não domina. O espírito secundário manda nele. O cara é forte, né? O cara é forte. E às vezes é gar forte. É aparentemente forte a ponto de o cara ser medroso. E ignorância também, né? Não é só ele ser violento, não. Às vezes ele trouxe comida. Domina ele. Mas em termos de mácula, eu entendo assim, que tem uma mácula de tronco, tem uma mácula sua, de vidas passadas, não sei o quê. E tem as máculas que você adquiriu, eu não quero saber. É muita mácula. Mas em compensação, não tem uma coisa. Você teve 5%. Não vão pensar que essa mácula que a gente tem, que está contraindo, logo seja, que não tem relação com as máculas do passado. Não tem que ser nascer nesse tronco. Até para limpar. Você tem a responsabilidade. É mais ou menos o que eu falava antigamente. Olha, cuidado. Se você polui o rio acima, daqui a pouco você pega um carrinho e você diz, não, vou tomar uma banhinha naquele rio. Não esquece que você vai... Você poluiu lá em cima, está poluindo aqui embaixo. Então essa analogia que eu faço é que, olha, você viveu outras vidas, cuidado. Porque daqui a pouco, você vai reencarnando, você vai pegar sujeito lá embaixo. Você é responsável por aquilo. Então é uma vida assim, primeira coisa, eu tinha que conhecer essas coisas todas. Sabe para eu, então é lá na morte, você colocou na morte, porque eu me lembro, eu falei disso. Eu botei a questão do Egito Antigo, não sei se você lembra, eu coloquei a questão do Egito Antigo e outra coisa. Bom, eu coloquei, não, do budista, do budismo tibetano. A do tibetano, é. Eu botei, por que eu botei as duas coisas? É o seguinte, aquele do Egito Antigo, eu tive muito contato. Porque o cara está lá, o primeiro, como é que ele vai continuar vivendo? Então é como se fosse uma história em quadrinhos ou uma grande preparação para aquilo. O cara entra no saco, ele tem que se cuidar e ficar fora. Levar as coisas, os pertences, não tem? Levar os pertences. Depois começa a ensinar o que ele vai ter que enfrentar naquela outra vida, entendeu? Então o cara se prepara todo para chegar na outra vida. Pô, não, vai acontecer isso aqui, então eu vou lá, faço isso, para continuar vivendo. Bom, isso é a questão do passado. Nós temos questão, já orientou tudo como acontece. Então a gente não tem que ter problema nenhum. Quando chegar na hora da morte, só não ficar esquecendo. Agora vai ter um julgamento, a não ser que eu seja um cara muito bom, então eu já fui ligado para o inferno. Tudo bem, pode acontecer essas coisas, vai lá. Mas se você ficar no meio, você sabe o que você tem que fazer, vai ter que acontecer isso, vai ter uma aprimoramina, eu vou escolher que eu quero aprimoramina. Então você pode estar se preparando para a morte. Eu estou falando a comparação com o Egito Antigo. A gente tem uma preparação muito mais complexa, com mais detalhes, mais rica, do que fazer aquela passagem de vida ali. Então a gente pode fazer isso. Então o medo da morte, para a gente, pode diminuir. Porque se você souber, bom, agora o que vai acontecer? Bom, estou aqui passando mal, então eu vou desaparecer mesmo? Não, o meu espírito vai começar a sair. Eu vou até olhar meu corpo lá embaixo. Não vou ficar apavorado, porque o meu corpo está bem baixo. Pode ser que tenha algumas pessoas chorando, tenha algumas pessoas cheias de ódio. Parece miserável, já foi, tá? Mas isso é apavorável antes das coisas, né? A gente pode ficar muito mais tranquilo. Mais tranquilo, embora a morte seja uma coisa complicada. Mas se a gente tiver entendimento, vai melhorar a morte. A questão do céu é essa, viu, é realmente insacentável. A gente tem essa cena, pertença ou negativa, então esses fumantes assim. E esses dois, deixa o nada, é tudo na mesma linha. Fumante, toxo, medicamento, obesidade. Tem gente que não consegue dormir, tem que tomar remédio. Tá entregue. Tá ferrado. Tá doente. E tem gente que trabalha demais com dicção também. Segundo um. Quer ver assim, se a gente, se você tirar a televisão do cara, o cara vai ficar doido. Eu acho que tem muita gente que se tirar a televisão do celular. Tirar a internet, celular, você tem que tirar a internet, celular, você tem que tirar a internet. Não, mas ele vai tirar a sensação. Não, mas eu não tenho que ter internet, como é que eu vou falar. Minha filha fala, não sei como é que vocês te riam sem internet. Não tem isso. Gente, o que vocês faziam? Eu não tenho nem para ver esse celular, nem para ver esse celular, nem para ver esse celular. Não, mas eu não tenho nem para ver esse celular. Eu nem sei. Ah, mas o celular é isso do nativo? Você sempre disse assim, qual o grupo que pertence? Eu nem sei. Eu nunca vi falar. Não sabe não. É, eu aprendi até com uma pessoa, não sei, ela é uma de casas, já conhece também o negócio de sangueiros. Então, a gente tem muita aula dessas simbologias e representatividade. Então, a gente sabe que a água é um ser vivo. Que tem cristais, formados de cristais. E dependendo da palavra, da luz, do som, ele se materializa em cristais. E pode ajudar, pode ser bom. Então, o que a gente criou para a praia que passaram para a gente? Para a gente, na hora que a gente bebia água, a gente. A gente bebia água toda hora. A gente falar com a água. Que o astral, ele está sempre a nosso favor. Nós que não usamos. Então, falar todas as brigadas, que é a saúde, saúde. Aquele copo d'água, os cristais vão obedecer à saúde. E você vai enxerir. É seu remédio. Entendeu? São duas coisas. É natureza. A gente fala assim, pensamento, palavra e sangue. Mas, quando a gente pensa em Deus, espírito, então, a gente vai ter que colocar a questão no espírito da palavra. Da palavra. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, é que o homem é o instrumento mais precioso que tudo. Porque tudo tem vida. Mas a vida do ser humano, do espírito, do ser humano, é muito. Então, quer dizer, que ele pode comandar a natureza. Então, se ele empregar o espírito da palavra na vida da natureza, a natureza conspira a favor dele. Ao mesmo tempo, a mulher pode fazer o contrário. Se você é um homem de soar para a casa, não. Não, não. Não, não. Isso é que está horror. Não sei o quê. Não sei o quê. Porque, no momento que ele pensa de uma maneira, por mais que ele seja esquizofrênico, ele só vai tapear algumas pessoas. Não vai tapear o criador. Então, se ele pensa assim, ele vai acabar se expressando antes da palavra, já está cuspindo a palavra ali presente e tal. E aí vai direto. Aí isso aí atinge gente. Porque não é só atingir o material da água, não é só atingir o bicho, vai atingir o vegetal, vai atingir o outro homem. Aí que vem essas cargas negativas. Vai, 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 vai. Claro, agora só vai atingir se o outro também estiver no mesmo nível. Por isso que a ideia sempre é você, por isso que é de caderno. E ao mesmo que a pessoa está falando para uma pessoa, eu digo assim, a pessoa está preocupada com o outro, que o outro estou passando com outra vida, o que será que se eu fiz outra vez com outra vida? Ah, é o seguinte. Eu disse assim, eu vou usar uma palavra, tem que usar a palavra chuva para você entender o que eu vou dizer. Ela ficou com a palavra chuva. Mas cada coisa eu estou para que alguém em outra vida fique recaminhado. Se eu fiz aquilo, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que saber que eu não posso continuar fazendo aquilo. E se eu fiz aquilo que você quiser ficar desligado comigo, que fim dos educados, eu vou subir a escada. Se você disser pô, também não, o cara fez isso, mas tudo bem, eu também quero subir a escada. E se eu tiver a próxima linha, eu te garanto que eu vou mudar muito. Mas se você estiver lá embaixo, se você estiver me perturbando muito, vai jogar uma lata de litígio assim, você ir lá e eu vou ficar com medo agora. Eu preciso ficar passando com medo de mim das coisas. O que eu não posso perder é a escada da salvação. Eu tenho que subir. Isso é que eu não posso perder. se você tem um dever, se você é carrafico, você tem que demorar o carrafico, na hora você vai ficar amarelado. Vai amarelado, dar uma cacetada, depois a gente vai reclamar, porque também deve ter merecido poder amarelado, cacetada, entendeu? Então, é dar uma coisa. Dar uma coisa diferente de uma missão, uma missão militar, uma missão militar, uma missão militar. Pega aquilo ali, pega uma reitinha, vai saltando um cacete pra lá, entendeu? Por isso que eu não fico muito preocupado com esses negócios, por isso que eu não gosto de resignação, eu não gosto de direito, se tem muito direito de coisa, é porque sinal que alguém tem um dever, vai sobrar pra mim. Pensa só, é o cara, é o direito, você fica pensando, vai sobrar do meu orçamento aqui, tem direito? Aí com esse direito de tudo quanto é ordem, entendeu? Direitos humanos, não tem direito, 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 não tem direito. Não tem direito não, então. Não tem direito, cadê? Vamos lá, outras perguntas, outras considerações, não dá. Direitos de Deus Quais são aqueles três ensinamentos que você disse que escolheu A racionaria, o negócio do judeu E o falado da palestra dada quando começou a... Não, a fundação Quer que eu leia? Não sei se é muito grande Aquele que eu li, a criação do judeu Eu não sei São três que ele falou, palestra, que fundou a igreja A primeira fundação A fundação São dois ensinamentos, maçonaria e mais judeus A primeira fundação São dois São três maçonadores A construção do mundo É esse? A construção do mundo Daicomio Daicomio A grandiosa luz Isso quer dizer no fundo Você vai observar quem está falando disso Mas no fundo ele está falando de paraíso na terra Mundo Daicomio Da grandiosa luz É conforme o nome indica O mundo sem trevas Criado à mercê da luz de Canó O mundo sem trevas É aquele onde não há sofrimento nem maldade Com o desejo de ver surgir De criar uma sociedade assim Há milênios que os homens santos e grandes religiosos Lutam a duras penas Pregando largamente as suas doutrinas Contudo, tal mundo não se concretizou até hoje Não surgiu sequer algo parecido A considerar que esse mundo não passa de um ideal da humanidade Até os dias atuais As pessoas duvidaram do seu advento Todavia, afirmo que ele se concretizará Hoje, dando uma busca guinada Um mundo assim está prestes a se concretizar Há justamente sete anos Canón, isto é, divindade Isonomeno Mikami Kazeongo Sapsu Deu-me a conhecer isto Naquela época, por ser sincero Não, naquela época Para ser sincero Tinha cá as minhas dúvidas Desde então, porém Me foi dado a observar Um número encantado de milagres São coisas que nem a inteligência Nem a experiência humana Podem abarcar Inexplicáveis e espantosas Esses fatos miraculosos Vieram atestar Vieram mostrar que a concretização do mundo Daipomio, da grandiosa luz Iria se concretizar infalivelmente Fortalecendo mais e mais a minha fé Um mundo assim irá surgir por meu intermédio Na verdade, tornou-se claro Sem margem para dúvidas Que Canón construirá o mundo assim Utilizando-me como instrumento Até os dias de hoje A humanidade caiu em degradação E confusão extremas Apesar da religião ou a moral Possuir força considerável Por carecer de uma força absoluta Por sua força ser insuficiente Deixou-se derrotar pelo mal Todavia, chegado por fim Em um momento celestial Essa força absoluta Manifestar-se-á sobre a Terra Manifestar-se-á uma força Como o homem nunca conheceu em milênios Assim, doravante Acontecerão coisas Que ultrapassam a imaginação Compreender-se-á A transformação do mundo em paraíso Quando pensamos na sua unidade formadora Isto é, o próprio ser humano A coletividade de homens Constitui o país Este Constitui-se de cidades e vilas As quais são compostas de famílias E estas de indivíduos De modo que se o indivíduo Que é a unidade não for salvo Não há razão de um mundo seu Assim, quer a fé do tipo sojo Polarizada no proveito próprio Quer a fé dajo Que sacrifica o indivíduo Estão erradas Em suma, é preciso que ambos melhorem Com a salvação de todo o conjunto O indivíduo é salvo e se torna perfeito Numa expansão disso O mundo será salvo e tornar-se-á perfeito Sendo o lar o modelo do mundo Este será salvo Quando o lar transformar no paraíso Salvando-se Podem julgar que a construção do mundo Da Ecomio, da Grandiosa Luz Seja difícil Mas não Basta que a sociedade se encha de lares Sem doença, pobreza e conflito Assim a humanidade gozará Pela primeira vez Da verdadeira paz A força de Kanon é a luz do Oriente Da qual se fala desde a Antiguidade É algo extremamente místico O surgimento de tal palavra Sem que saibamos da sua procedência O fato de a civilização ter surgido Inicialmente no Oriente E em seguida no Ocidente Traz em verdade um significado profundo Encerrando em si os preparativos Da administração divina do mundo Em outros termos A civilização oriental É a civilização vertical Espiritual Ao passo que a civilização ocidental É a horizontal Material Assim até hoje Tivemos a amostra das duas grandes civilizações A vertical e a horizontal A administração divina É que elas se unam No último estágio O ponto em que se unirão É o Japão E a ocasião será de agora em diante É justamente como a constituição de um casal O noivo chamado Oriente Unir-se a noiva que é o Ocidente Tendo Kanon como padrinho E a criança que deles nascerá É a verdadeira civilização O mundo ideal longamente ansiado pela humanidade É o paraíso terrestre A era do mirô A força que irá consolidar este casamento Levando a cabo a empreitada e naldita De dar a luz a esta criança perfeita É a força de Kanon A grandiosa luz que se manifestou no centro do Japão No extremo oriente É a luz do oriente Por meio dela A civilização oriunda do ocidente De até hoje Que rumou para o leste Fadada a destruição Quando se encontra num átimo de 99% Será regenerada e revitalizada Pela reunião, harmonização E fusão da vertical com a horizontal Nascendo a civilização ideal Que se transformará no caminho da esperança E eterna prosperidade Dirigindo-se agora para o ocidente Está assim determinado Há muito mais de dois mil Não, há muito mais de mil Ou dois mil anos atrás Fato que se traduz Para a existência do termo Luz do oriente Algo verdadeiramente misterioso E esse programa divino Da luz do oriente Inicia-se com esta cerimônia inaugural De hoje Portanto, acredito que Doravante Progrediremos com grande impulso Não passamos de instrumento Para tal acontecimento Todavia, isso ocorrerá Através da força absoluta Deus assim planejou E determinou perfeitamente Desde o início dos tempos Divulgaremos isto A humanidade inteira E faremos com que o mundo todo Volte os olhos para o oriente Assim, a civilização Cujo destino era a extinção A humanidade em crise Será salva por calum Além disso, as três calamidades maiores Que são o vento A água E o fogo Bem como as três menores Que são a fome A doença E a guerra Serão erradicadas E de ficar-se-á O mundo da Ecomio Da grandiosa luz Onde não existe doença Pobreza e conflito Reinando a paz E prosperidade eterna Neste sentido A presente cerimônia Tem um significado profundo Como jamais se viu Em milhões de anos Primeiro de janeiro De 1935 Muito obrigada Obrigada Eu vou levantar A nossa esquina A nossa esquina Quanto tempo demorou? 10 minutos 20 minutos Não sei Isso foi o que ele falou Lá Agora você vê Vamos colocar na posição De que a gente quer fazer A sistematização Pensa quantos parágrafos Você levou para um lado E levou para o outro E na hora de Dizer assim Isso aí se trata de que? Qual das áreas De conhecimento? Como que é? Tem que fazer Se você não fizer uma opção Você vai ficar Você poderia pensar Pô, a gente está tratando Paraíso na Terra Paraíso Pode ser cultura Pode ser religião Pode ser O que que é? Entendeu? Que você escolheu ele? Escolheu Ficou com o Paulo? Eu acho que foi religião Eu acho que foi Eu queria falar O que é a fone Você vê que é Como que foi isso? É Da ocultura Da ocultura Da ocultura É A fone A fone Já fez De que? Eu acho Três De três visões Eu não tenho certeza Não, são três instrumentos Ele colocou a imagem Não, esses três São 104 Aí ele escolheu esses três Porque ele achou Que as pessoas lendo esses três Chegariam a ler os outros Não é isso? O primeiro É É De janeiro E eu Fundando a igreja É É Agora O outro É Orientação De 11 de maio É de 1935 E o outro É De 11 de setembro De 35 As religiões Criam pessoas pobres As religiões Criam pessoas pobres Onde é Adáfrica Já dizendo isso Ele quer dizer Vamos lá Bom Tem a orientação Que é de 11 de maio De 35 A orientação É A lei de É A lei A maçonaria Foi fundada pelos judeus Há mais ou menos Dois mil anos Atrás E até hoje Não tem suas atividades A maçonaria Surgiu de uma pedrelha Que foi se transformando E mais tarde Se tornou Uma sociedade secreta A maçonaria Também chegou ao Japão E atingiu pessoas Das altas classes sociais A família real Da Inglaterra Também é maçônica Assim como Vários milionários Pelo mundo Como maçônico Pertence a uma sociedade Secreta Não se pode revelar Nenhum segredo Dessa sociedade Se por acaso Deixar escapar Algum segredo Ou tentar sair Da sociedade Infalivelmente Essa pessoa é morta Os judeus Criaram a medicina Jurando que ela cura Mas na verdade Está tirando A vida das pessoas Quando as pessoas Do mundo inteiro Entregarem suas vidas Nas mãos da medicina Estarão ao mesmo tempo Entregando-as Nas mãos do judeu A partir desse princípio Podemos dizer Que os judeus Pretendem ter O poder da vida E da morte Em suas mãos Mesmo no âmbito De testemunça Meio de comunicação Com revistas E jornais Do mundo inteiro Tudo está Na mão de Deus Kanon É um deus Do Japão E se manifesta também Com isonomia No caminho Cunitotar Tipotir Cunitotar Para o destino No caminho E amatizara Amatizara Assume O caminho E passou a fazer Um grande trabalho Para impedir O avanço Dos judeus Uma prova disso É o aparecimento De Hitler Na Europa Que desenvolve Um movimento Anti-judeu Exterminando Todos os judeus E ainda usa a marca De Kanon A sua ática Ao contrário Kanon pretende Fazer da Alemanha Um país Sem nenhum maçom Ou seja Construir A nação de Kanon O curioso É que a Alemanha Mesmo cansada Das várias batalhas Continua lutando Bravamente Contra toda a Europa Isso acontece Porque a força De Kanon Está por trás Da Alemanha Uma prova disso É que basta A Hitler falar Alguma coisa E toda a Europa Começa a dormir Pode parecer estranho Mas como Kanon Está por trás De tudo A partir de agora A Alemanha Vai mostrar Muita resistência A forma de atuação Do nazismo E da nossa igreja São bem distintas Pois o nazismo Se baseia na matéria E ao contrário Da nossa igreja Avisa a paz Não visa a paz Pouco a pouco Os judeus Vão ficando Sem saída E finalmente Vão ter que baixar A cabeça E apertar A nossa mão Ou seja Vão ter que Nos obedecer A partir daí É que será construído O paraíso terrestre 11 de maio Então a gente Está dominado A gente não tem Consciência disso E a gente A alimentação A gente tem Uma ideia Que a gente Fica Você sabe Antes você ficou Pedido de remédio Toda as pessoas Que se aquela pessoa É o remédio Se você Descubra o remédio As pessoas Vão ficar gratas Para você O resto está lindo Olha a crença Tem um negócio aqui Eu já botei até na internet Fica dizendo Que a nossa Nossa joia É autosugestível A pessoa segura Que é autosugestível Autosugestível É a medicina O cara vai naquele médico Que é o hospital Alguma aquele medicamento Você relaxa Você que fica aí Nesse negócio Então sempre É grátis Melhor ainda É todo o caixa É muito bom Esse cara é muito bom Está te dando Um remédio de graça Olha Olha o poder Que nós estamos enrolados Agora teve outra coisa Também que foi falado Tem umas três coisas Não teve Essa é uma delas A outra É que você Acho que se for assim Que é polêmico É É polêmico É polêmico Agora O problema não é ser polêmico A gente se vê É verdadeiro Quem já pensou Tem que obedecer Cara Mas como a gente Hoje ele nem concebe Uma avocidade Como Você fala Vamos na questão Vamos lá no Oriente Médio Está lá o Israel E está o Línguiz 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 Se degradiando Lá daquele negócio Como é que a gente vai pensar Naquele Jerusalém Tem que ser construído Ali Um paraíso Mais Jerusalém Para ir ao Silêncio Já sentiu Qual é o grama Para construir O paraíso E ele falando do poder Com uma convicção Com uma convicção Muito forte E ele faz muito mal Você sabe que Ali é o grande mal O pior mal Quando você faz Que está pensando Que está certo Eu penso o seguinte A gente estava Pensando o que? Existe uma raça pura Se os outros Não são dignos Estão vivendo Com essa convicção De ele toda Ele tinha Que coisa é boa Ele era militariano Ele queria pensar Que ele concluia Animal Não Não é complicatório O rítmico Meia A gente já está A gente já está A gente já está A gente já está Então o que a gente Tem que pensar A gente tem que pensar O seguinte A gente está Lindo uma foto Eu acho que aí O que é a questão Se você tiver alguém Que te diga Qual é a verdade Porque a gente Não tem muita vez Condição de chegar Para a verdade Então a maior gratidão Que eu tenho É saber Ter esse senhor No convicção Se eu não tenho No convicção O que é que eu vou Me deixar Na relação A essa questão Da segunda guerra mundial O que é que eu ia pensar Sabe o que eu ia dizer Sinceramente Eu ia dizer assim Simplesmente Essa palavra Pobre judeu Pobre judeu Durante o holocausto Pobre não sei o que Mas será que é só isso Não adianta nem dizer assim Ter uma criança Coitada Sofreu Fez isso Só isso Sempre Sempre O que é essa criança Que espírito é esse É muito A nossa complicada Nossa Entendimento Mas vamos lá Desde o hotel O hotel Pobre As religiões Criam pessoas pobres Enquanto o fundador Da religião Está vivo Não há problema A conduta Dos membros Também é correta Mas no mundo Dos demônios Existe um grande Plano diabólico Elaborado Há mais de Dois mil anos Somos mações Sempre que aparece Uma nova religião Uma nova linha De pensamento Os demônios Se movimentam Para se afossar Dela Os judeus Devido a essa ganância De iluminar Até hoje Todo tipo de dinheiro Que todo tipo de dinheiro Representa pecado Está certo Que o dinheiro Conseguido através Do crime Assalto ou assassinato Vira pecado Mas o dinheiro Que ganha através Do trabalho Não vira pecado De jeito nenhum Esse é o comunismo Que ele te ouça 11 de julho De 1935 Gente Esses dois Nossa Ele inventou Nós estamos lá Dois milagres Nós somos duas demônias Eu filha de maçã E você também Deu a liberdade Depende do grau E sabe Depende do grau Meu pai Meu pai foi chefe Da nossa humanidade Já se é liberado Quatro vezes É um problema sério Vem sair de mim Adorando É um problema sério É É Como é que a gente Tem novinha Siena Como é que Como é que Eu posso falar Que eu posso falar Que eu posso falar Se eu não ia chegar A conclusão Que o Guilherme Se deram muito mal Lá em Portugal Mataram e mataram O que eu posso fazer Essa coisa da nossa humanidade É complicada É Eu posso mais agarrar Porque para um ser Ser casado É tudo confortável Mantenha o pessoal Se você vê Eu não estou tomando Complicado Eu vivo um pouquinho A gente tem um maçom Que a gente sabe Mas não é um maçom radical Sei lá Se é E a gente não sabe Não tem várias emocionais Só aqui A impressão dele A pessoa sai E você é morta E você é morta Na luta Só se tiram lá Pela época Mas foi o judício Isso é antigamente É É É Agora que eles Estudam a vida Da pessoa A fonte Mas hoje em dia A pessoa A fonte É É É É É É Dinheiro aí Ó É É É É É É É Aí assim As piensas que eu tenho Eu acho que as minhas maçomis Eu tenho que pedir Pedi Quem entrou com a maçomaria Para poder chegar A É Não Não É Tem cliente Já era na sobra De grandes anos É Quando chegou A determinante momento Que Precisou E precisou Não teve ajuda Então assim Muita coisa que você escuta Eu não consigo Entizar Porque Não O meu Ajudou Eu acho que A gente faz isso tudo Um ano depois De uma semana Meu irmão morreu E a gente ainda Não tinha recebido nada da impensão, eles pagaram, mas é o que eu estava falando para ela, eles não oferecem, você que tem que pedir a eles. Não, não é assim nada para pagar, para pagar não. Para pagar não é, irmão. Para pagar não, para pagar não, para pagar não, para pagar não. E o pai você falou, eu pensei que eu vou morrer, mas você, porque você sempre não tira. Aonde vai ter a questão crucial? Crucial também é o seguinte, vou fazer uma comparação com um meio terrível, mas vamos lá. O PT. O PT, muita gente procurou entrar no PT, porque o PT sugava por menos. Então era a forma de você ser boquinha, você se aproveitar, pegar o carro, a assessoria, as coisas assim mesmo, e o Lula conservou essa coisa com a maior facilidade. todo mundo que era o tempo deles, esse mecanismo, aquelas coisas, eu não penso nada. Bom, o que é que eu sempre me bati? Eu sempre me bati pelo amor à humanidade. Ou seja, eu não me bato pelo amor. Se muito amor começa a ficar muito restrito, eu começo a achar que eu quero brigar. Por exemplo, o amor ao partido, até amor uma nação. Uma nação, tem uma segunda guerra mundial. Então, eu acho assim, qual é o significado da maçoraria? É se ajudar? Se realmente for querer fazer alguma coisa para fora, mas tem que explicar direitinho para fora de que maneira. Uma coisa é assim, a maçoraria foi boa na época da República, que aí tirou a escravidão, que não sei o quê, papá. Mas essas coisas têm que ser reveladas, impostas, que você quer fazer uma grande ação. Mas a mal ação, a gente não quer dizer, é uma ação à humanidade. Por isso que eu não gosto muito de mim. Não gosta muito de mim. Não é muito bruto. Não, porque assim eu acabo daqui a pouco perdendo. Já pensou? Mas daqui a pouco o alcanço do poder, eu vou favorecer o meu grupo. É, ministro. Tem que ser por mérito. Isso é outra coisa. Ministro, eu ia falar justamente sobre os maçônicos, maçonaria. Eu falo assim, eles são restritos entre eles. O porquê? Não é aberto, é fechado. Já deixo. Quando meu pai morreu, até me convidaram para ele, que é filotrópico. É a parte daquela tal de festa. Não, mas assim eu falo, chamando para ele entre eles, eu não vou fechado. Porque as mulheres falam assim. Como assim não falam assim? Ah, a gente. Até que enfim, falam assim. As mulheres falam muito, falam assim. Olha, para a próxima vez, não vou esquecer. Ah, não, é. A próxima vez é o Livrinho Azul de Política, o item 1 e 2. Mas não é esse bordão que não tem nada. É o Tito. É o Tito. É o Tito. Justiça. Aí, na outra vez, em fevereiro, é a parte governo. Aí, a primeira aula de março, que é o tijolão. Tijolão. E aí, a segunda aula de março,